Boa tarde a todas e todos, bem-vindos. Temos aqui um público jovem, bem atuante aqui. Bem, pessoal, vamos abrir essa audiência pública. Abrir essa audiência pública, saudando a todos, autoridades, ativistas, pesquisadores, associações, OAB, Defensoria, Marcha, Reforma, todos aqui, tantas audiências aqui, a maioria já participou de muitas e muitas audiências aqui. Então vamos compor uma mesa, na verdade, isso é uma coisa pró-forma, todos que estamos aqui somos a mesa, vamos combinar dessa forma. Mas só para não ficar sozinho aqui, isolado nesse púlpito, vamos chamar aqui, aleatoriamente... Está bom, está bom. Vamos chamar aqui, para compor a nossa mesa, a Margarete, da Pepe. Bom dia, Margarete, boa tarde, nossa guerreira. Vamos chamar aqui o Matias Max, da Marcha, claro. Estamos 20 anos, você já está 20 anos mais jovem, mais maduro, rejuvenescido. Vamos chamar... Onde você quiser. Vamos chamar o doutor Daniel Lozóia, da Defensoria, da Coordenação de Direitos Humanos da Defensoria. Também sempre participa conosco, doutor Daniel. Bem-vindo. Aliás, a gente tem uma sorte aqui no Rio, a gente tem a melhor defensoria pública do Brasil. Pode ser aqui do meu lado. Depois, vamos chamar a Carolina Freitas, da Reforma. Já está aqui, está aqui. E o nosso camarada André Barros, para garantir que ninguém aqui será preso. Bom, André. Depois a gente chama mais gente aqui. Eu devo estar pulando alguém aqui. Espera aí, quantos que eu já chamei aqui? Um, dois, três, quatro... Não, mas vai chegar gente ainda, deve chegar a OAB. Então, a gente deixa alguns aqui para ir completando. Bem, pessoal, nós estamos aqui completando 20 anos da marcha e também, em parte, da luta por uma política democrática de drogas. Na verdade, eu acho que, quando a gente organizou aqui o Fórum por uma Política Democrática de Drogas, eu tenho a impressão que tem mais de 20 anos. Tenho a impressão. Eu não tenho a impressão. Você é novinha, Guedes. Você já é da nova geração. Mas, tudo bem, vamos dar de barato que são 20 anos, mas eu tenho certeza que é mais do que isso. Com certeza. Mas, nesses 20 anos, nós fizemos praticamente audiências públicas, tirando a pandemia, nós fizemos audiências públicas praticamente todos os anos. Antes não tinha exatamente esse formato. Era Fórum por uma Política Democrática de Drogas. Eu me lembro que era outro formato. Viam pessoas do governo federal responsáveis pela política de drogas. Esse fórum, que é o mais antigo, e, portanto, alguns aqui não participaram, ele que sugeriu aquela lei, que o Rio foi pioneiro, de não permitir que um servidor fosse exonerado por seu usuário. Claro, se ele usasse e aprontasse, ele podia ser exonerado pelo que ele aprontou, mas não por seu usuário. Depois, já no novo formato dessas audiências, vocês deram a sugestão e nós aprovamos a lei da audiência de custódia. Audiência de custódia. Depois vamos falar sobre isso. Já funcionou melhor do que está funcionando agora. Mas, de qualquer maneira, é bom que se diga que, não existe audiência de custódia por causa dessa lei. Já era uma iniciativa ligada ao Conselho Nacional de Justiça, o ministro Lewandowski, que foi um dos impulsionadores. Eu tive, inclusive, na Defensoria, com o ministro Lewandowski, se não me engano, foi fazendo o balanço de um ano da audiência de custódia. Não foi isso mesmo? Ele é muito forte defensor da audiência. Não sei se vocês sabem que os bolsonaristas entraram com um projeto aqui na Assembleia para cancelar a audiência de custódia. Mas é assim, cancelar a política de cotas, cancelar tudo, tudo que é bom. Ah, entraram com uma lei agora, com um projeto agora, para cancelar uma lei minha, que é a escola sem mordaça, que é a escola com liberdade. O Rodrigo Amorim entrou com um projeto de lei para cancelar, André, é verdade, cancelar a lei, que a lei escola sem mordaça era basicamente o que já está na Constituição. Ninguém pode ser filmado sem autorização, ninguém pode ser reprimido ou punido por ensinar temas como tortura, ditadura, escravismo, desmatamento, etc. Coisas assim. Cancelar a lei. Mas não vai conseguir, vão ser derrotados. Bom, mas então, 20 anos, eu acho que muita coisa avançou e muito, muito falta por avançar. Tem uma das coisas que a gente sempre discute, não é bom, depois vocês deem um relato, talvez o André tenha a última versão. Há quantas anda a votação no Supremo? A última que eu tinha estava 3 a 1 a nosso favor. A votação da descriminalização provocada lá pela Defensoria de São Paulo. Depois você... 3 a 0. 3 a 0. Sim. O que eu sei é que o Alexandre já devolveu, mas o Fux não pauta a continuidade do julgamento. Depois você fala mais como é que está isso, porque isso é uma coisa importante. Essa história do Supremo, é claro, o ideal seria que o Parlamento votasse isso. Mas vamos combinar que temas importantes para a cidadania, por exemplo, LGBT. Tanto a União Civil homoafetiva quanto o casamento homoafetivo, são duas coisas diferentes. Ambas foram votadas pelo Supremo na ausência de deliberação no Congresso, que é completamente reacionário. Completamente reacionário. Bem, mas muita coisa avançou. Nós não tínhamos audiência de custódia, não tínhamos votação no Supremo, não tínhamos cannabis medicinal, isso é outra coisa importante. Essa foi outra lei proposta que, pela Guete, por outros, vários outros, nossos companheiros também da área da saúde, da Fiocruz, da UFRJ, e o Rio foi o primeiro estado a ter essa lei. É claro que, inclusive a Monique, cadê a Monique Prado? Está aí, é porque ela está com máscara, andou gripada e está se cuidando aí, faz muito bem. Vocês sabem que a Monique está grávida, ela é uma militante daquelas. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Monique, que foi quem ajudou a organizar esse debate aqui. Ninguém vai ver que você está corada, porque você está de máscara. Está bom. Ah, temos um representante da Polícia Civil aqui presente? Está, já está aqui? Então, vou chamar para compor a mesa com a gente, representante da Polícia Civil, a Cristiane. Ah, ela não quer estar na mesa, tudo bem, mas vai falar depois, no devido momento. Está. Então, a gente estava pensando, inicialmente, nessa audiência, tratar dos dois temas, a questão da repressão da canábis, da política democrática e da política da canábis medicinal, que é uma outra guerra. Já tem 14 medicamentos aprovados e tem repressão. Polícia, justiça em cima das fazendas para cultivo das famílias e das associações, sem contar que até a Fiocruz as empresas continuam proibidas de fazer aqui. Aquilo que a gente importa é um preço de ouro. Aliás, eu tenho uma novidade que eu acho que a maioria não sabe ainda, uma outra proposta nossa, mas isso é exatamente para o tema que eu ia até explicar, que a gente vai fazer uma específica de canábis medicinal, porque, senão, ia ter muito tema demais. Só as associações todas. A Guedes está aqui porque ela atua nos dois lados. Ela atua na canábis medicinal e atua na política da descriminalização, da legalização e tal. Mas a gente vai fazer, Guedes, uma específica de canábis medicinal. O tema cresceu muito e merece acabar dando um curto-circuito. Então, eu estava falando dos avanços que a gente teve, mas continuamos tendo uma política. Quer dizer, o consumidor continua sendo considerado um criminoso. Foi despenalizado. Em tese, ele não pode ser preso, que não é o que acontece. Mas é crime. Então, no Brasil, fumar um baseado é crime. É inacreditável isso. É inacreditável. Então, um monte de bandido assaltando, sequestrando, metade da cidade na mão de traficante, miliciano, e a polícia tem que ser babá de maconheiro. Tem que ir atrás, pegar, levar para a delegacia, e depois a gente tem que, na audiência de custódia, tentar soltar, e tem relatório para cá, defensoria tem que ir em cima. Quer dizer, o crime toma conta da cidade e a lei diz que a polícia tem que ir atrás de quem está fumando um baseado. Quer dizer, realmente, não tem contrassenso mais expressivo do que coisas desse tipo. Nós vamos, eu já estou concluindo, nós vamos também tratar de outro tema que foi levantado pelos nossos ativistas da marcha, a questão da guerra às drogas e a questão da violência policial. Esse é um tema muito importante. Obviamente, não é só associado à política de drogas, mas é fortemente associado à política de drogas, por causa da guerra às drogas. Eu lembro, e com isso vou encerrar, e vou passar a palavra, porque a gente tem uma informação de que duas das nossas participantes têm questão de horário e vão ser chamadas mais cedo, mas tanto os da mesa quanto os presentes todos vão poder, no devido momento, intervir, questionar, propor coisas. Todas essas leis que eu falei surgiram de audiências como essa. A lei que proíbe demitir o usuário, a lei da cannabis medicinal, a lei da audiência de custódia, todas surgiram de audiências como essas que vocês estão aqui. Ou seja, a gente ouve e leva a sério o que é dito nesse espaço. É bom, a pessoa está sentada aqui, está ouvindo, estou sentada aqui, sexta de tarde, porque está tomando um chope. Não, o que for dito aqui é levado a sério, não só para fazer uma lei que não é fácil, mas para fazê-la ser cumprida. Eu concluo essa minha apresentação e logo vou passar para a Paguete, e saudando a defensoria, dizendo o seguinte, acerca de, você me corrige, há cerca de três anos atrás, portanto, antes da pandemia, nós fizemos uma audiência, como fazemos todo ano, que a defensoria apresentou um estudo que me impactou, eu sempre cito esse estudo, eu sempre cito esse estudo, e vou encerrar a minha fala citando esse estudo. Claro, vou dar números aproximados, e se tiverem um bocado errados, depois você corrige. Os números são dessa ordem de grandeza, o André Barros conhece esses números também, que um estudo muito extenso da defensoria, de cerca de 3 mil processos de condenados por tráfico, condenados por tráfico, algo como 70% desses condenados tinham as seguintes características, não tinham antecedentes, não tinha violência, não tinha arma, não tinha balança, não tinha lista de clientes, em praticamente esses casos todos, o único acusador era um policial, e tinha um grande agravante contra eles, morava em área controlada pelo tráfico, ou seja, favela, ou seja, um quarto dos moradores do Rio é de nascença suspeito, você nasce numa favela, um quarto dos moradores da cidade mora em favela, e por essas ações, André, é que nem o mordomo daqueles filmes policiais, o suspeito de sempre. Você nasceu numa favela, você é suspeito, antes de acabar de mamar, antes de acabar de mamar, você é suspeito. Quando eu vi esse dado, é claro que eu, como velho militante dessa causa, não vou dizer... sozinho, não associado, exatamente, André acrescentou. Veja bem, eu como muito antigo tiranossauros rex dessa causa, não vou dizer que isso me surpreende, mas apresentado assim, com um estudo de 3 mil casos pela defensoria, não deixa de ser uma coisa muito chocante. O que quer dizer isso? significa que esses 70% condenados em alguma instância e que tiveram algum tempo presos, todos eles eram usuários, porque não tem antecedentes, não tem violência, não tem associação com outros, como bem lembrou André Barros. O único acusador era a polícia. O grande argumento contra é que morava em uma favela. Então, veja como é que nós estamos. Apesar da audiência de custódia, se bem que esse estudo talvez seja anterior à audiência de custódia, ou talvez no iniciozinho, ou anterior. Com a audiência de custódia, esses números seguramente diminuíram. O número de consumidores presos, de usuários presos, deve ter diminuído. Mas, ainda assim, é muito chocante que, de 3 mil casos, condenados ou presos por tráfico, 70% eram visivelmente usuários. E, pela lei antiquada, usuário é criminoso. Bem, então o objetivo dessa audiência é atualizar esses números todos, lembrar as marchas e o que se fez, o que avançou em relação a elas, ver a questão judicial, ver a associação, porque nas marchas também vai o pessoal da cannabis medicinal, vão os plantadores, que tinha aquela denúncia de que os usuários alimentam o tráfico, e muitos passaram a ser auto-plantadores e consumidores, cultivadores. então, a marcha, ela tem várias componentes, tem muita gente da pesquisa, da área médica, além da rapaziada que pratica o legalize diariamente, tem muita gente, muita gente. O Favere, o Favere não vem hoje? Ah, não, ele não vem hoje, porque o tema hoje, mas o Favere sempre está em todas as nossas, e disse que vai estar amanhã, vai estar amanhã. ele foi um dos principais da cannabis medicinal, mas ele também é da descriminalização e da legalização, sempre. Muito bem, então, como sempre, temos muito a comemorar, muito a lamentar, hoje, inclusive, é um dia que está completando um ano da chacina de jacarezinho. Eu aprovei a lei das câmeras no uniforme quatro dias depois da chacina, o projeto era de 2015, ficou seis anos para ser aprovado, e já estou há quase um ano brigando, vai começar a ser cumprido daqui a dez dias em dez batalhões aqui do Rio. E a pergunta era, se já tivesse câmeras, em São Paulo reduziu 80% da letalidade dos batalhões que tem a câmera. Eu pergunto, se já tivesse câmara, a chacina de jacarezinho, seria como foi? Do tamanho que foi? Provavelmente não. Não vamos ter ilusão, não é a câmara que acaba com a violência policial, ela restringe, senão a gente vai também atribuir à câmara algo que, a gente tem uma cultura que vem do escravismo colonial, uma cultura de militarização, de violência, então não vamos também ser ingênuos, não vamos ser ingênuos. Reduz, reduz muito, por isso que nós aprovamos essa lei aqui derrotando os bolsonaristas. Eles foram para o plenário e disseram, mim que sempre é contra a PM, por que não põe a câmera nos traficantes e nos... Senhor traficante, senhor bandido, por favor, o senhor me empresta aqui a sua camisa, eu vou botar uma câmera aqui, depois o senhor continua trabalhando. É só para... Quer dizer, é de um ridículo, foram derrotados, foram derrotados. Ou seja, muito se avança e muito se há por fazer. Então vamos fazer um balanço e colocar novas pautas. A gente não pode só olhar para trás, a gente tem que olhar para trás, para ver onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, e olhar para frente. Quais são os próximos passos? Que setores da sociedade a gente tem que ganhar? como nos articular melhor com o Ministério Público, com as próprias... com a própria Defensoria, claro, o Ministério Público, como agir melhor em relação à própria polícia, criando condições. Nós queremos uma polícia cada vez mais qualificada, mais investigativa, mais inteligente, que reprima quem tem que reprimir. eu estou aqui para provar uma lei que proíbe prender só por reconhecimento fotográfico. Eu postei ontem, ontem e ontem, 70%, agora talvez eu esteja errado, 70% dos presos só por reconhecimento fotográfico ficaram um ano presos e depois foram inocentados. Quem é que vai pagar por esse ano? Claro, todos os negros, não há dúvida. Quem é que vai pagar por isso? Um ano preso injustamente por um simples reconhecimento fotográfico. Então, vejam... Essa lei eu não aprovei ainda, mas já há uma decisão, uma decisão, se não me engano, do STF, sustando isso. Não sei se é uma decisão definitiva ou eliminar. Tenho a impressão que é eliminar, não foi para o plenário. Vejam quantas coisas a gente tem que simultaneamente pensar. Então, saudando a vocês todos, vejam os que estão aqui, a maioria absoluta, não é a primeira nem a segunda vez que está aqui em audiências, em marchas. Num país tão preconceituoso, nós temos sempre que saudar. Os pesquisadores, as autoridades, os militantes, as associações, temos que reconhecer. Eu sempre digo, olha, essa lei foi sugerida pelas associações, essa lei foi sugerida pelos pesquisadores, essa lei foi sugerida pelos militantes. Eu sempre falo isso porque é bom dar o crédito. A lei não cai do céu. Não é uma pessoa que faz o inverno, faz o verão. É um movimento que faz. Então, a gente tem que acreditar quem de direito. Margarete, a palavra é sua, nosso reconhecimento. Você é uma das mães principais da lei da canábis medicinal. Vários outros estados estão correndo atrás. A gente sabe que vocês usaram essa lei na justiça quando vocês estavam sendo acusados, invadidos, criminalizados. Inclusive, uma das ações foi até provocada por um deputado bolsonarista aqui que fez uma denúncia, etc. Não sei agora se foi em relação à vossa associação ou a outra associação. Mas teve uma invasão da polícia numa região, numa área de plantio... Foi lá na de vocês. A denúncia veio de um deputado daqui. Foi. Foi, foi, foi. Não, não aqui na Assembleia. Ele denunciou direto para a polícia. A gente teve que neutralizar depois. Bom, a palavra é sua e o nosso reconhecimento está registrado aqui. Guedes. Então, meu amigo, está aqui da faca. Sim, mas cadê o som? Está o som. Alô? Chega só mais perto. Mais pertinho, assim. Mais pertinho? Isso. Está bom assim? Bom, está bom? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a Margarete, mais conhecida como Guete. Estou aí na luta há quase 10 anos. Eu acho que a maioria das pessoas sabe que eu entrei nessa luta por conta da Sofia, da minha filha, que a gente descobre lá, enfim, que a cannabis podia ser uma alternativa terapêutica. que aqui estou eu hoje, envolvida com tantas pautas, não só maconha, mas com várias outras, bandeira do feminismo, enfim, que eu acho que todas essas pautas se entrelaçam, não é, Mink? Com certeza. Eu sempre quero, gosto de agradecer o Mink, um deputado que eu admiro, quero ser igual a ele quando eu crescer. Adoro essa, adoro cumpra-se, que eu acho que é tão importante quanto legislar, eu acho que a gente conseguir cumprir, executar todas as leis que já estão aí. o Mink, enquanto o Mink falava, eu pensava várias coisas importantes, para trazer aqui para vocês, e uma das coisas que recentemente me deixou muito assustada, porque, assim, se de um lado essa trajetória toda que a gente vem trabalhando há quase 10 anos da APEP, que é uma pauta medicinal, mas eu acho que, eu gosto muito de dizer que eu acho que não existem duas lutas, eu acho que é uma luta só, eu acho que a gente vem trabalhando com essa questão de, acho que o uso é o uso, eu acho que quando você tem uma doença, uma receita médica, e você procura uma associação, que a gente chama de uso medicinal, terapêutico, a gente acaba esquecendo que muitos usos que a gente chama de uso recreativo, ou uso adulto responsável, muitas vezes, ele também é medicinal, ele também é terapêutico, eu tenho recebido muita gente lá na APEP, que às vezes querem parar de fumar, para usar um óleo, e aí, era um uso recreativo, terapêutico, e passou a ser medicinal, eu lembro o Emílio, companheiro antigo, cadê ele que está aí, aqui, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando em Brasília, que todo o uso era terapêutico, de cara, eu falei, hum, isso é parco de maconheiro, e não era, não era, hoje eu vejo que muitos usos que a gente às vezes acha que é recreativo, ele também é terapêutico, então, eu acho que a gente vem numa desconstrução de uma demonização da planta que é quase de 200 anos, então, assim, não é fácil, o nosso trabalho de formiguinha, eu estou olhando aqui o Romário, que trabalhou com a gente muito tempo na APEP, ele é antropólogo, e ele sempre, e ele fala umas coisas bonitas, eu olhei para ele, agora lembrei do nosso trabalho de formiguinha, esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo é muito importante, muitas vezes a gente está aqui a 100%, eu vou dizer assim, das pessoas que estão aqui hoje, são já, como se diz, já a favor, são convertidos que a gente chama, conscientes, gostei do conscientes, mas a gente sabe que é importante a gente estar vindo aqui todo ano, na véspera da marcha, repetir muitas vezes mais do mesmo, porque se você consegue furar a bolha e atingir uma pessoa, duas pessoas, tem gente assistindo a gente, pela transmissão da TV Alerje, a gente consegue, através dessa pessoa, afetar outra, que afeta outra, que conversa com outra, e isso que é muito importante, eu acho que é isso que a gente vem fazendo nesses dez anos. O Miki estava falando dessa questão dos bolsonaristas, a gente, embora a Pepe, ela tenha uma história de uma legitimidade, que a gente tem essa narrativa de desobediência civil, que é mesmo pela letra fria da lei, a gente está lá em Patigial Férez, plantando muita maconha, hoje a gente atende mais de três mil famílias no Brasil inteiro, e a gente acha que está acima do bem e do mal por conta da nossa legitimidade, que nada vai acontecer, mas a gente teve lá uma invasão com seis viaturas, com cão farejador, não quiseram mostrar o mandado na hora que chegaram na porteira da fazenda, eles pularam o portão, tomaram o celular de dez funcionários lá da fazenda, e aí, quando a gente foi avisado, a gente falou, meu Deus, caramba, a gente jamais esperava que isso fosse acontecer, enfim, acabou que o Ladislau, o advogado da Pepe, conseguiu conversar, fazer uma petição e suspender o mandado, e aí, olha que bizarro, Mink, era uma denúncia de uma pessoa que tinha ido lá pelo menos foi o que você me disse, que talvez tenha sido uma denúncia de alguma coisa daqui, mas era uma operação, o nome da operação era fake news, o nome da operação, porque eles estavam buscando traficantes na região, e tinha uma denúncia que lá tinha uma plantação de maconha, inclusive uma refinaria, que é o laboratório onde a gente faz os remédios e distribui para um paciente, e aí, quando o delegado da região viu o mico que eles estavam fazendo, viram que era um trabalho sério, que era uma associação, ele gravou um vídeo pedindo desculpa, porque se a gente não faz esse trabalho, e aí, de novo, é muito importante esse trabalho que os ativistas fazem, de falar com todas as autoridades, desde o comecinho, eu sempre tive, eu acho que eu tive a lucidez de entender que a gente não pode achar o que a gente está fazendo é errado, quando a gente dá curso de cultivo na PEP, a gente deixa isso muito claro, você está levando nessa plantinha aqui para a sua casa para plantar, você tem que internalizar que isso é um ato político e que quem está errado é a lei, não é você, porque você tem que falar com o seu vizinho, você tem que falar com o seu porteiro, você tem que falar com a sua ex-namorada que denuncia, com o seu ex-namorado que denuncia, porque se a polícia chegar na porta da sua casa, você tem que ter a convicção aqui, tem uma receita médica, aqui eu sou usuário, eu não estou fazendo nada de errado, e você tem que acreditar, porque quando você acredita no que você está fazendo, você faz as pessoas acreditarem, você faz as pessoas acreditarem, então, a gente tem que ter muito forte, consciente, esse nosso trabalho de ativista, de todo mundo que está aqui que é ativista, para a gente poder modificar, para aos poucos, isso não vai ser da noite para o dia, isso não vai ser, essa desconstrução, gente, ela vai demorar, ainda mais assim, num momento tão reacionário que a gente está hoje em dia, a gente espera que a gente saia esse ano, se Deus quiser, a gente vai sair esse ano, dessa, enfim, vamos até, e a gente espera que as coisas melhorem, quero dar meus parabéns para a Monique, para o Mink aqui, que vem fazendo um trabalho heróico aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que legislar e mudar o que existe não é uma competência estadual, muito embora eles tenham feito um trabalho maravilhoso, porque, que nem o Mink falou, eles aprovaram uma lei que, embora a gente estimula, pesquisa, estimula, Faperge a investir, não é isso, Mink? Em pesquisa com canábis, que é uma coisa muito importante, a ciência é uma coisa muito importante, A lei, inclusive, tem um ponto até duvidoso, autoriza o plantio pelas associações, ficou dessa forma, é discutível, é uma pauta federal, é bacana, mas é uma pauta federal, sim, mas alguém tem que derrubar isso, enquanto estiver na lei, está valendo, bom, mas, alguém me avisa quando o meu tempo estiver acabando, que se não deixar eu fico falando aqui, e aí, eu acho que, e é isso, assim, uma outra coisa importante que eu queria falar, que eu anotei aqui, eu não sei se vocês ficaram sabendo, recentemente, a Pepe teve uma decisão no processo que dá autorização judicial para a gente ter a plantação lá em Patide Alferes, e aí, quando saiu a sentença, numa semana, na semana seguinte, saiu um projeto de lei aqui dessa casa de um deputado bolsonarista, que eu não vou lembrar o nome agora, falando que que o projeto de lei proíbe no estado do Rio de Janeiro inteiro até fazenda de maconha. Ele quis revogar, minha, esse projeto, quer revogar a nossa lei de estímulo às associações e à planta de medicina. Quando eu li aqui, eu estava voltando à Fazenda, quando eu li aquilo, alguém me mandou e falou assim, Margarete, você viu esse projeto de lei que proíbe fazenda de maconha no todo o estado do Rio de Janeiro? Eu falei assim, mas alguém avisa ele que isso é uma pauta feita, que é proibido, e avisa ele que a gente planta porque a gente tem uma autorização judicial. Aí você lê aquilo e você fala assim, bom, olha o tipo de gente que você está lidando. Assusta, assusta, embora a gente saiba que isso é uma coisa que não vai para frente, mas assusta, você olha assim, meu Deus, o que é isso? Enfim, mas eu acho que, eu tenho que parar de falar, para dar a palavra aqui para os meus companheiros. Então, assim, eu acho que mais do que, eu acho que essa audiência pública, ela é super importante, eu acho que mais, na véspera da Marcha da Maconha, e mais que convidar, eu acho que a gente tem que convocar todo mundo amanhã, 4h20, que sai a marcha, lá do Jardim de Alá, chega um pouco antes, duas e pouco, é a concentração, tem microfone aberto para todo mundo, para a gente expor toda a nossa luta, tudo o que a gente vem fazendo, e eu acho que é isso, vamos espalhar essa onda boa de tentar mudar tudo isso que está acontecendo de ruim aí nesses últimos quatro anos desse governo horroroso, obscurantista. E é isso, gente. Beleza, Guete. Lula lá. Obrigada a todos e todas. Uma guerreira. Eu vou chamar a próxima. Antes disso, eu ia falar uma coisa, mas já acabei fazendo um comentário qualquer da Monique Prada, acabei esquecendo que, recentemente, talvez há dez dias atrás, a CCJ aprovou um segundo projeto meu, que, obviamente, não é lei ainda, esse seu é a Lei Guete, mas esse segundo, que é o fornecimento pelo SUS estadual para as famílias carentes e que comprovadamente precisam. Esse não foi aprovado ainda, mas a gente conseguiu passar na CCJ, que era uma coisa discutível. Porque podíamos dizer, não, mas esse negócio do SUS é nacional, mas a gente viu que, como o SUS é tripartite, esse nosso vale para as entidades estaduais do SUS. Então, a gente fez uma certa jogada, o André, fizemos uma certa questão para dizer, não, o SUS é tripartite. Então, a gente não pode, realmente, a nível estadual, mudar uma regra nacional. Mas o que a gente determinou é que nas entidades estaduais do SUS e com uma fonte de custeio, que é o Fundo de Combate à Pobreza, para as comprovadamente carentes, para as comprovadamente carentes e com a devida receita, será fornecido. Isso é um ponto. O outro ponto que eu me lembrei na fala da Guete foi o seguinte, eu falei várias vezes aqui de bolsonaristas, para falar de várias leis das câmeras e várias outras, eu esqueci de dizer uma coisa interessante que é um pouco o contrário disso. A lei da Cannabis Medicinal, o governador vetou. Eu tive que derrubar o veto. Derrubar o veto, você tem que ter 36 votos, sim. Para vocês terem uma ideia, a esquerda toda aqui da Assembleia somada, não dá 12 deputados. Não dá 12 deputados. O que a gente fez? Nas audiências anteriores, com o Favere, com a Guete, com o André, com todos nós aqui, com a Reforma, com a Marcha, com todos, o FRJ, o Fio Cruz, a gente trouxe deputados que eram policiais e deputados que eram evangélicos e entraram em contato com as mães que estavam com seus filhos, muitos em cadeira de roda, dizendo, olha, meu filho tinha 110 convulsões por dia, agora tem três, tem quatro, tem cinco, eles viram isso e ficaram impressionados. E na hora da votação do veto, que eu consegui derrubar o veto, com 40 votos, contra o veto do governador, alguns deputados, evangélicos e policiais, falaram, olha, quero deixar bem claro, Mink, que eu sou contra as tuas leis, a favor dos veados, a favor dos maconheiros, mas essa eu vou votar favorável, porque eu fui lá e vi as famílias, então, uma questão de humanismo, etc., e a gente conseguiu derrubar o veto com algumas declarações desse tipo que eu acabei de dizer. Isso é só para mostrar como é que é importante que nós aqui, como a Guedes falou, nós somos os ativistas, mas é importante, e vocês vão falar disso depois, a gente romper essa bolha de alguma maneira. Ou seja, a gente não tem, é a mesma coisa que o Lula diz na campanha, a gente não tem que convencer os convencidos, se a gente quiser avançar, a gente tem que convencer os não convencidos. Guedes, para complementar, depois só para dizer aqui, a próxima que eu vou chamar, que também tem problema de horário, é a Luísa Passos, pode ir se preparando. Guedes. A Luísa tem compromisso junto mesmo. Isso, isso, já é a próxima. Eu só queria fazer um alerta, para a gente tomar um certo cuidado, porque está todo mundo super elogiando o que está acontecendo em Búzios, porque o SUS vai fornecer, colocar a associação. É muito importante a gente entender que hoje os produtos das associações, elas não são consideradas medicamentos, assim como nenhum, quase, e que hoje, esse projeto que foi aprovado em Búzios, que está sendo super elogiado, está acontecendo lá, reunião, e isso eu recebi de fontes fidedignas, de ativistas locais, que está tendo reuniões. Há portas fechadas, lá em Búzios, com indústrias, e quem, no final das contas, acaba fornecendo lá, é a indústria. É a indústria. Isso é bom se advertir. E até, assim, eu não gosto muito desse papo nós e eles, mas, hoje em dia, existe, sim, nós e eles. O Emílio estava lá em um seminário em São Paulo, da indústria. Não colocaram uma associação lá. Eles falam da gente como se a gente... Quer dizer, eles não falam da gente, é como se a gente não existisse. A gente está aqui abrindo mercado para eles. e existe, assim, ah, não, porque remédio de associação não pode... Monique, Monique, vamos fazer uma emenda garantindo, nesse fornecimento, o que é produzido... A associação não pode fornecer. Não pode. Não pode fornecer via SUS. O remédio de associação, ele ainda não pode ser incorporado no SUS. O que não está pela Anvisa formalmente. Porque nem os produtos hoje que estão chegando aí... Mas isso a gente vai discutir na outra audiência, que vai ser só por esse tema. A outra audiência que a gente vai fazer, como eu expliquei no início, vai ser só sobre o tema Cannabis Medicinal, porque eu já sabia que esse, a culpa é minha, que eu acabei... E agora, finalizando mesmo, finalizando mesmo, é só dizer assim, hoje em dia, a APEP, ela fornece para 3 mil famílias produtos com muito mais qualidade que são dosados pela Unicamp e a gente abre as portas da associação para universidades pesquisar. Hoje, se pesquisador quiser fazer pesquisa com planta, a única possibilidade deles são as associações, porque ninguém consegue trazer planta de fora. Então, a APEP tem parceria de pesquisa com a Unicamp, com a Rural, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e as associações, elas não são reconhecidas. Dizem que produtos de associação para audiência específica. Não pode ser prescrito por médico, porque o médico corre risco, não é, Emílio? É verdade. Está bom. Essa advertência, Guete, a tua advertência foi muito boa, mas a gente vai aprofundar, a gente vai aprofundar esse tema, Guete, na audiência... Eu desabafo. Não, tem toda a razão. É bom as pessoas saberem que podem desabafar aqui, é um lugar para isso. É audiência e desabafiência também. Então, vai ter audiência só para isso, a gente aprofunda esse tema e vê como cercar essas coisas. Então, agradecendo muito à Guete pela intervenção, pelo trabalho, pela combatividade, eu chamo, então, a Luísa Passos, que é uma das organizadoras da marcha. Pode ser. Uma das organizadoras, uma das ativistas, então, é a palavra... Já está lá. Fica aí, então. Então, a palavra é sua e estaremos todos juntos amanhã. Dá para me ouvir? Dá. Boa tarde, gente. Não sei se vocês me conhecem, mas eu me chamo Luísa Braga Passos e eu trabalho na APEP. Esse ano, há alguns anos, eu estou ajudando na organização da marcha. e nos últimos dois anos, com a pandemia, foi perceptível o uso da cannabis, da maconha. Diversas pessoas começaram, conheceram, com várias notícias que saíram, que a planta é benéfica. E, além disso, ela é a causa de mortes diárias de diversas pessoas dentro e fora da favela. e o Estado proíbe e mata por uma planta que só traz benefícios para as pessoas, qualidade de vida e bem-estar. E eu, como mulher negra e periférica, me coloco no lugar dessas pessoas que poderiam ter acesso justo e democrático da planta ofertada pelo Estado. E como nós, privilegiados, podemos trazer benefícios para essa população. E é por isso que a marcha da maconha vai às ruas todos os anos para tentar dar voz a essas pessoas que não são ouvidas pelo Estado. E eu, como ativista e paciente, acredito que a marcha mobiliza a população de dentro e fora da bolha, mostrando que uma planta pode unir diversas frentes de dentro do movimento canábico, fortalecendo o que já está comprovado. Cientificamente, a planta é benéfica para muitos. e o Estado deve garantir direito à saúde para todos os cidadãos do Rio de Janeiro, para além da Zona Sul, subir nos morros. Ou seja, temos que mudar a realidade da maconha no Brasil. O que é feito fora do Brasil é um exemplo que deveríamos seguir. Além disso, acredito que essa luta começou faz tempos e é graça a ela que vemos mudanças dentro do país. Se não fosse a gente mostrando o potencial da planta, não estaríamos onde estamos hoje. Por isso que precisamos ser ouvidos para que todos possam ter acesso justo e democrático a essa planta. E eu espero todos vocês lá amanhã na Marcha da Maconha, 4h20. Beleza, Luísa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou passar agora para setores diferentes. Vou ouvir o doutor Daniel Lozóia, da Defensoria. Já falei bem aqui da Defensoria, mas sempre a gente espera que a Defensoria nos atualize. Como é que estão as audiências de custódia? Se aqueles estudos foram atualizados, aqueles que eu dei números de cabeça, não devem ser exatamente assim, mas podem ser aproximados. Mas eu ouvindo aqui a Luísa Passos falando da Marcha, eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei de uma coisa, André. Eu fui todos os anos para a Marcha. Um dos anos que eu fui para a Marcha eu era ministro de Estado. E a bancada, a bancada da bala, que controlava a Comissão de Segurança Pública da Câmara, de Deputados, quis caçar o meu mandato de ministro por eu ter ido para a Marcha por apologia. Por apologia. Por acaso, aquela marcha, ela tinha sido objeto de uma ação no Supremo e o Supremo autorizou formalmente. Então, eu me lembro que dois dias antes teve uma matéria na TV Globo sobre isso, porque eu ia lá depor, mas não era convidado, era intimado. intimado e a proposição a ser votada era... Convocado. 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 Convocado e a proposição era o pedido para a Comissão de Ética para a suspensão do meu mandato de ministro por apologia, por eu ter participado da marcha. E é curioso, não sei se você lembra disso, André, na época, o Barroso não era ministro do STF, ele era, como ainda é hoje, professor da UERJ e era da Procuradoria, da PGE, da Procuradoria Geral do Estado. Ele, por conta própria, foi procurado pela TV e deu uma declaração que eu achei muito interessante. Ele falou na TV, na TV Globo, em outras TVs, dizendo o seguinte, não, e o caso era em relação a MINK era ministro, a MINK queria um caçar. Ele falou, o MINK, essa marcha está autorizada pelo Supremo, o MINK legislou sobre esse assunto e ele tem mais do que o direito, o dever de participar e expor a sua posição. E eu, claro, na hora lá, e eles, para me caçar, puseram um vídeo da marcha baseado de dois metros de tamanho para provar que eu era como eu estava na marcha, então eu era também um apologista. E eu botei essa fala do Barroso, que na época não era ministro do Supremo, falando exatamente isso que eu acabei de dizer, mais do que o direito, tinha o dever de lá expor a sua opinião numa atividade expressamente autorizada pelo Supremo. Só estou lembrando disso para mostrar que às vezes a própria existência da marcha em si já é um ato político muito relevante de cidadania. De cidadania. Daniel Lozoya, palavra é sua, parabéns aqui à Defensoria, aliada de muitas causas, não só essa, toda audiência que a gente faz como essa, contra o racismo e a intolerância, estudante, passe livre, a gente vai fazer um agora, em relação à militarização da FAETEC. É um absurdo, um decreto governador, os estudantes já fizeram uma manifestação, minha escola não é quartel, querendo militarizar as escolas técnicas da rede FAETEC, você está sabendo disso? Não está sabendo, André, está sabendo. E aí, Defensoria está em todas, mulher, LGBT, se tem uma entidade que compra todas as brigas da sociedade civil com empenho, carinho e competência, é a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para a Defensoria. Muito obrigado. Som, som. Muito obrigado, deputado Carlos Mink, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, suas palavras sempre estão gentis com a Defensoria Pública, acho que é importante dizer aqui que a Defensoria Pública, pelo menos desde 2015, atualmente na gestão do Dr. Rodrigo Batista, a Chico, antes do Dr. André Castro, tem assumido uma posição pública de não somente atuar nas trincheiras da justiça criminal, uma verdadeira atuação de redução de danos, digamos assim, da política de drogas, mas também de se colocar da necessidade de romper esse paradigma proibicionista, esse paradigma belicista e racista também, é preciso dizer, a questão das drogas envolve vários assuntos, como já foi colocado aqui, ela se interrelaciona não só com a liberdade, com a saúde, com a segurança, mas também com a própria democracia e o racismo diante dos efeitos perversos e nefastos que essa política que produz superencarceramento, produz um verdadeiro genocídio da população, sobretudo juventude negra, pobre, periférica, e a necessidade de se repensar uma política pública que seja mais racional, que seja mais democrática, nós vemos todo o mundo, desde os Estados Unidos, países latino-americanos, revendo essa política proibicionista, são bilhões de recursos que hoje são despejados na criminalidade, alimentam indústria de armas e que poderiam estar vindo para o Estado em forma de receita tributária, gerando empregos, gerando renda, facilitando o acesso à saúde, uso medicinal, nacional, essa é realmente uma questão fundamental, os dados que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde já começa a ser regulamentado lá em diversos estados, de mais de 300 mil empregos e dezenas de bilhões de dólares que entram, e, na verdade, hoje esse dinheiro já circula, não é verdade? mas vai para outros fins que não públicos. No entanto, essa persistência dessa política que é tão fracassada com relação a seus objetivos declarados publicamente em lei, essa persistência talvez revele que há objetivos ocultos que acabam prevalecendo. Mas, bem, como nos foi colocado aqui, para fazer uma fala bem objetiva e também propositiva, recordando esses 20 anos de luta, de militância e muitos avanços que tivemos com a conquista na marcha da maconha, com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 187, no voto magnífico do ministro Celso de Mela, reconhecendo a legitimidade da marcha da maconha, os muitos avanços também com relação à maconha para os fins medicinais, principalmente na judicialização, mas ainda há muito mais que pensar. E aqui eu queria colocar dois aspectos a título de provocação, nós temos muitos especialistas, militantes, ativistas que conhecem muito bem o assunto, vão poder colocar muito bem, mas duas áreas que eu acho que nós precisamos pensar que são, que se inserem ainda na competência estadual, que é o âmbito do que é possível fazer dentro dessa casa legislativa da LERJ, do campo da competência legislativa e da competência administrativa. Nesse sentido, a gente precisa, uma situação bastante interessante que gostaria de trazer aqui, é que é na forma, por exemplo, como foi regulamentada, por exemplo, na lei de Nova York, dos recursos arrecadados com a maconha, 40% são voltados para as comunidades afetadas, é preciso pensar em reparação de danos, são décadas e décadas que comunidades vêm sofrendo, e como muito bem lembrado aqui pelo deputado Carlos Mink, hoje nós completamos um ano da operação policial mais letal da história, a chacina do jacarezinho e é preciso pensar em políticas de reparação para essas comunidades que sofreram e sofrem os efeitos dessa política nefasta e às vezes muitas pessoas que sequer têm relação, envolvimento ou consumo com os de droga, mas que sofrem na pele essas consequências. E o outro ponto que é preciso pensar também é no campo da saúde, no campo de se cada vez mais dar legitimidade às associações, dar respaldo jurídico, segurança para se poder ter acesso facilitado, para não haver criminalização, e nesse sentido a gente aproveita aqui para colocar a defensoria à disposição, a gente também atua em conjunto com a LERJ, podemos elaborar notas técnicas de projetos de lei, podemos atuar também na defesa da constitucionalidade de leis que são questionadas judicialmente, então a gente deixa aqui nossa posição, todos aqui sabemos muito bem esses efeitos nefastos, mas, por outro lado, a gente sabe que essa questão, a questão da descriminalização, ela depende ou do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso, mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o que é possível de redução de danos e também já pensando em reparação de danos. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, pelo deputado Carlos Mink, suas gentis palavras com a defensoria pública pelo convite para estar aqui presente mais uma vez. Obrigado. Obrigado você, Daniel Lozóia, defensoria pública do Rio de Janeiro, como eu disse, sempre nosso aliado. O Daniel levantou um tema que nem eu, nem a Guete, nem a Luísa tínhamos levantado, que são as experiências de legalização e os vultuosos recursos que vão para educação, prevenção, saúde, segurança comunitária, projetos sociais e o mais interessante, eu vi vários estudos, vocês devem ter visto também, que nos estados americanos que houve a legalização e, portanto, a taxação, não houve aumento relevante do uso, não houve aumento. Então, toda aquela história que a legalização levaria a uma explosão do uso não aconteceu porque os recursos foram investidos em várias outras coisas. Apenas essas pessoas deixaram de ser presas, o Estado passou a arrecadar e investir em educação, prevenção, informação, segurança comunitária, projetos com a juventude, etc., etc., etc. Vou chamar a seguir vou chamar a seguir o Ari Fialho, que está aqui, da luta antimanicomial e é muito importante, alguém vai dizer, bom, isso é uma outra luta, mas tem uma interseção muito forte com esse tema. Eu quero dizer, Ari, eu sou também um tiranossauro rex da luta antimanicomial, nós fizemos há cerca de 20 anos uma lei, na mesma época da lei Paulo Delgado, dentro da reforma psiquiátrica, de origem lá na Itália, de humanização do tratamento da saúde mental. A gente está lembrando o que era num passado não tão passado assim no Brasil, que isso era tratado a choque, lobotomia, internações crônicas e fizemos logo em seguida uma lei de passe livre para doença crônica e saúde mental. porque a reforma psiquiátrica, ela supõe que as pessoas que deixam de ficar 30 anos trancadas têm que ter acesso a um lar protegido, a uma oficina protegida, hospital dia, hospital noite, um centro de socialização. Então, isso tem que ver com uma outra concepção do trato e acaba tendo uma interseção da discussão da luta da reforma psiquiátrica e da humanização com a questão da política de drogas. muitas vezes, a gente está aqui brigando contra as comunidades terapêuticas, que a gente foi lá investigar algumas, não sei se vocês sabem disso, mas algumas comunidades terapêuticas controladas pela igreja e, portanto, fora dos padrões, o que a gente flagrou, gente que, em tese, era tratado para deixar de ser maconheiro, para deixar de ser viado, então, tomava banho gelado e lia a Bíblia de madrugada para deixar de ser viado e maconheiro, coisas desse tipo. Então, vejam como tem interseção e foi falado bem aqui, foi falado bem aqui pela Guedes também, como esses temas acabam se entrelaçando. Ouçamos o Arif Alho, que está aqui como um dos representantes da luta antimanicomial. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite a esse belíssimo evento que você consegue sustentar durante tantos anos, isso é muito importante de ser pontuado. Bem, meu nome é Ari, deixa eu me cronometrar aqui, senão não dá. Meu nome é Ari, eu sou psicólogo aqui no Rio de Janeiro, atuo inicialmente na redução de danos, depois eu me torno diretor de Capo Sadeira aqui no Rio, foi o primeiro Capo Sadeira 3 do município do Rio, Antônio Carlos Mussum, e aí, enfim, tive aí um período de ausência a respeito da atuação com assistência a pessoas que usam drogas, mas agora eu estou retornando a partir da minha integração ao movimento brasileiro na redução de danos e também a frente ampliada em defesa da saúde mental. eu selecionei dois pontos para poder tocar. Um deles é a respeito de como que seria possível, isso é uma questão que eu gostaria que a gente pudesse tomar para a gente, no nosso trabalho, como que a gente consegue dar voz a pessoas que adquirem um hábito desde cedo a terem que se tornar invisíveis. por quê? Porque senão a justiça, a polícia, os evangélicos e outros moralistas de plantão, ou operadores da segurança e da justiça, vão não só ter um olhar moralizador de exclusão, mas até mesmo um olhar de quem quer torná-lo um criminoso, como que a gente consegue dar voz a essas pessoas, seja nos conselhos municipais de drogas, seja nos colegiados gestores das unidades de saúde e assim por diante. Esse é o primeiro ponto, é uma questão para poder ficar para a gente. eu até, assim, convido todos quem não teve oportunidade, eu acho que tanto a primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental Antimanifomial, a Conferência Popular, ou seja, organizada não pelo governo, mas por entidades, movimentos sociais, fez um belíssimo trabalho nessa conferência, uma das plenárias, a plenária 5, é a respeito de atenção psicossocial, cuidar da liberdade e atenção integral a pessoas que fazem uso de algo e outras drogas. Lá, sim, foi respeitado a voz e as colocações de pessoas que fazem uso de drogas. Está no canal chamado FASME Nacional no YouTube para quem se interessar. Repete para a gente, quem quiser anotar, onde é que está? Que canal? O nome do canal é FASME, que são as iniciais de Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental FASME Nacional. O canal no YouTube estão lá todas as plenárias e outros eventos que foram organizados tanto preparatórios para essa conferência quanto também posteriores. Ok? Bem, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar e deixar aqui para a gente de reflexão. Outro ponto, que infelizmente acabou o meu tempo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, é o seguinte, a gente já conseguiu avançar bastante na discussão sobre a questão da guerra às provas. Nós já temos avanços importantes na legislação e você é uma pessoa super importante aqui no Rio de Janeiro nisso. Nós também conseguimos avançar desde o relatório da... não me lembro bem o nome, relatório de inspeção nacional das comunidades terapêuticas de 2017. Nós conseguimos também avançar nas questões referentes à privação de liberdade, trabalho forçado, imposição de projeto terapêutico não singularizado. Nós conseguimos avançar bastante nesses temas com relação às comunidades terapêuticas, mas é preciso avançar bem mais a partir de agora também... Qual foi da chave? Ah, foi. É preciso avançar bem mais em alguns pontos que eu considero cruciais. Se a gente está falando de uma política democrática de drogas, não tem muita escapatória, né? O aumento da quantidade de pessoas na população brasileira que são evangélicas acontece, vai continuar acontecendo, várias pesquisas apontam nisso, então vai acontecer sim de nós termos políticos evangélicos e querendo mandar na saúde. Se isso vai acontecer, a questão das comunidades terapêuticas tão cedo, a gente não vai conseguir fazer uma reversão desse quadro. Mas nós podemos sim passar, além de fazer essa vigilância sobre a questão de abusos de direitos, de tudo aquilo que está elencado lá desde o relatório nacional, nós também podemos começar aprimorar a nossa análise em cima do que eu coloco como cruzada moral, da espiritualidade e da moral das pessoas que são as coordenadoras das comunidades terapêuticas sobre a espiritualidade da pessoa que faz uso de drogas, precisamos avançar nesse ponto, precisamos avançar no ponto do respeito às outras crenças espirituais, religiosas e existenciais. Tenta dar uma concluída também. Bem, esses são os pontos principais que eu queria pontuar, que a gente precisa estar avançando e, principalmente, também, e esse é um ponto chave da política democrática de drogas, é o respeito às pessoas que não buscam sentidos para a sua vida e sentidos para o mundo a partir da religião ou das religiões. Obrigado. O Arifial, eu queria chamar a atenção de todos da importância do pessoal da área da psicologia, da área da psicanálise, da área dos conselhos e da área da luta antimanicomial estarem conosco, que é uma forma da gente ampliar também. A gente tem o pessoal da defensoria, tem o pessoal alguns médicos que nos apoiaram muito na questão da canábis medicinal, temos tanto vários advogados, militantes, que sempre nos ajudam e nos defendem, mas a gente tem que sempre ir ampliando, ampliando, ampliando. A gente ter aqui, lado a lado, com o pessoal da política democrática, também não é uma novidade vocês estarem nisso, é bem verdade, mas quanto mais isso, eu acho que é um ganho, a gente tem que pensar sempre em novos setores para trazer. A sugestão, todos vão falar, a sugestão agora é Juan Nogueira, entendo, da Marcha de Niterói, é o próximo. Em seguida, nós temos também o Henrique Palmieri, que está aqui, parem de nos matar, e... Oi? Ah, então, espera aí, ele está com uma urgência. Talvez eu fique até o final, é porque é advogado que não quer. Não, mas então você quer falar já agora? Eu quero. Está bom. Então, vamos inverter. O André... O André já soltou tanta gente, a gente pode soltar ele também uma vez. Então, André, eu queria só dizer o seguinte, o André é um militante antigo, consciente, estudioso, foi algumas madrugadas para a delegacia, dá base para várias marchas, para várias ações, petições, é incansável. Então, André, é nosso eterno reconhecimento a você. Muito obrigado. Você é uma pessoa que nós todos reconhecemos como um aliado, preparado, dedicado, e, portanto, merece de nós todo carinho e respeito. Alô, alô, está ouvindo. Bom, muito obrigado. Bom, quero inicialmente dizer que eu conheço o MINK da luta contra a ditadura militar. Eu sou de uma família que participou da luta contra a ditadura militar. A minha tia foi banida junto com o MINK do Brasil e foram esses banidos e exilados que, quando chegaram ao Brasil, começaram a falar sobre maconha, sobre a legalização da maconha. Então, eu estou nessa há muito tempo como o MINK. e dizer o seguinte, dizer o seguinte, nesse momento do país onde não se respeita a Constituição, não se respeita as decisões judiciais. Rapidinho. a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, então, só dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho da minha história e tenho muito orgulho de ter sido um dos autores da representação que legalizou a marcha da maconha no Brasil. porque não se podia falar a palavra maconha no Brasil. Não se podia desenhar uma planta que a pessoa era presa por apologia. E a base da representação que nós fizemos foi construída aqui na LERJ, que é o artigo 23 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é o mesmo artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal. É isso que eu quero dizer aqui, porque aqui também está cheio de deputado que não respeita nem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos a representação baseado, baseado na Constituição. E a Constituição do Estado do Rio de Janeiro diz o seguinte, todos, até, só dizer o seguinte, esse artigo é um dos mais importantes, é o exercício direto da democracia. E ele foi feito porque na ditadura militar não se podia fazer manifestação política porque todos eram presos, torturados, banidos, caçados, era isso que acontecia. Então, diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos, porque a Federal fala abertos ao público, a daqui é mais ampla, em locais abertos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade. a Federal fala autoridade competente, a do Rio de Janeiro fala autoridade, ela é mais ampla. E ela diz o que a polícia tem que fazer em uma manifestação, no parágrafo do artigo 23. Ela diz o seguinte, a força policial só intervirá para garantir o exercício do direito de manifestação e demais liberdades constitucionais. eu estou falando isso porque a marcha da maconha de volta redonda está sendo reprimida pela polícia que está dizendo que vai proibir. Tem os vereadores que nunca leram a Constituição do Estado do Rio de Janeiro que estão dizendo que vão proibir. E eu quero aproveitar aqui essa audiência com o MINK para que a LERJ faça um encaminhamento, um documento para a volta redonda para que eles leiam a Constituição, para que eles conheçam a Constituição. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito eu, Gerardo Xavier Santiago, o ex-vereador Renato Cinco, nós fizemos a representação em 2009 que proibiram dez marchas da maconha no Brasil. Essa representação que gerou a aguição de descumprimento de preceito fundamental número 187 que nós ganhamos de 9 a 0 no Supremo Tribunal Federal. Porque quem conhecia a Constituição no Brasil não eram promotores, não eram juízes, eram os maconheiros e as maconheiras. E nós ganhamos de 9 a 0. Então, isso é importante deixar registrado. E quero fazer uma denúncia aqui. Quero fazer uma denúncia aqui. Nós temos que parar de dizer que existe combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro e no Brasil. Por quê? Porque a gente tem três artigos na lei de drogas. Três. O artigo 28, que é quem o usuário, quem compra, quem porta, e esse não existe mais a pena de prisão. Mas se for pobre e negro, ele é colocado no artigo 33, que é o artigo importar, exportar, vender, fornecer, ainda que gratuitamente. Pena de 5 a 15 anos. E tem o artigo mais grave da lei de drogas, que é o artigo 30 e 6, que a pena é de 8 a 20 anos, que é financiar e custear o tráfico de drogas. Agora, com a legalização da maconha no mundo inteiro, a gente está sabendo que isso não é um mercadinho. Isso é um mercado bilionário, é o ouro verde, por isso que as associações, e todos nós aqui, se nós não tivermos consciência política, nós estamos fazendo aqui marcha da maconha para vender mevatiu na farmácia a 2.700 reais da indústria transnacional farmacêutica. Então, se nós não tivermos consciência política, nós, as associações, nós estamos batendo palma para as multinacionais, transnacionais farmacêuticas, como já está acontecendo, tem na bula, THC e CBD, e eles estão vendendo isso a 2.700 reais na farmácia. Então, só dizer o seguinte, isso é um produto, a maconha, como a cerveja, como o açúcar, é um produto, cada produto tem o seu mercado. Então, a cerveja, que é legal, todo mundo sabe quantos por cento do mercado a Ambev controla, quantos por cento do mercado outra empresa controla, porque é legal. A maconha, nós estamos vendo, é o ouro verde, é o mercado bilionário, bilionário, e é evidentemente que esse mercado tem quem financia esse mercado. Isso é óbvio, isso é questão econômica, econômica. E esse que financia está no artigo 36 da lei de drogas, onde apenas de 8 a 20 anos de cadeia. Eu desafio aqui qualquer advogado, a polícia, a CBA legislativa, todo mundo a me apresentar um inquérito no artigo 36. Estou falando como crime autônomo, não estou falando como qualificadora do 33, estou falando como crime autônomo, é o cara que pega, é como um banco, e, obviamente, os bancos estão envolvidos no tráfico de drogas diretamente. É o cara que pega, financia uma outra atividade, que nem o banco, o banco vai financiar uma atividade imobiliária, ele vai emprestar o dinheiro e o outro vai desenvolver essa atividade. Então, evidentemente, evidentemente, que existe o financiador, e esse financiador está na lei como o crime mais grave da lei de drogas. então, eles entram no jacarezinho, metendo bala nos jovens, negros, pobres, metendo bala no jacarezinho, fazendo a chacina, e se você atravessar a antiga avenida suburbana, a atual avenida Dom Helder Câmara, você atravessar uma pista pequena, você vai estar na cidade da polícia, onde estão todas as especializadas da polícia do Rio de Janeiro. Eu desafio a polícia a apresentar um inquérito no artigo 36. arrematando. Um inquérito no artigo 36. Um. Não tem nenhum, nenhum inquérito. Vai ter, no máximo, um cara lá que tem uma casa, uma mansão, uns carrinhos lá, umas Ferrari, umas piscinas lá. Esse não é o financiador. Então, eu quero aproveitar essa audiência para dizer isso. A gente tem que parar de dizer, no Rio de Janeiro e no Brasil, que existe combate ao tráfico de drogas. porque, se eles quisessem realmente combater, eles iriam no artigo 36, que é o crime mais grave da lei de drogas. E esse não tem nem inquérito. Esse é o crime do milionário. Esse é o crime do milionário. Então, a gente tem que parar de dizer, o que existe é genocídio, racismo. O que é o crime de genocídio? Terminando. É submeter, intencionalmente, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, a condições de resistência capazes de ocasionar-lhe a sua destruição física total ou parcial. Então, eles atacam só a favela, onde estão os negros. Então, a gente tem que parar, porque as próprias pessoas das favelas dizem que existe combate ao tráfico de drogas. Não existe. É racismo, genocídio. E é isso aí. Desafio, mais uma vez, apresentem um inquérito no crime mais grave da lei de drogas. Não tem nenhum. É tudo uma farsa. Beleza, André. O André, o André Barros, além de ser combativo, ele tem uma memória inacreditável, porque ele sabe todos os artigos na íntegra, inclusive da Constituição Estadual, que eu fui relator, eu fui um dos que pus lá este artigo. Se me pedissem para dizer, eu ia ter que pedir ajuda para o André Barros para lembrar. Sobre a questão que você levantou de Volta Redonda, eu pediria só que você me desse uma base para eu oficiar o comando da PM e a secretaria. Agora não tem uma de segurança, tem a Secretaria da Polícia Civil e da Polícia Militar. Aliás, eu quero avisar a todos que, a pedido da Marcha da Maconha, eu oficiei pela Assembleia a Secretaria da Polícia Civil e Militar que vai haver a manifestação e que eles estejam presentes para proteger os manifestantes nos termos da lei e desses artigos todos que o André citou aqui, a minha assessoria me lembrou, estão todos constantes dos requerimentos que eu fiz. Dito isso, agora sim, voltamos. Vou mandar o áudio da Câmara dos Vereadores. Manda, manda para mim. Eu queria saudar o Eric, nosso companheiro que está lá em São Paulo, agora está no Rio, aqui de vez? Não. O Eric foi muitos anos da nossa assessoria e foi um dos responsáveis no passado pelo que a Monique está fazendo atualmente. Ele organizava as audiências, a nossa participação nas marchas e foi essencial inclusive na lei da audiência de custódia que foi sugerida pelo pessoal. Então, obrigado aqui pela presença. Eric, todo mundo conhece, não é? Mas você está no Rio de Passagem só, Eric? Ah, está. Ah, bom, agora está claro. Então, vamos lá. Agora sim, então, está aqui que eu já tinha avisado, o Juan Nogueira e, em seguida, o Henrique Palmieri. Depois vamos ouvir os da mesa que não falaram ainda. Então, o Juan Nogueira é da Marcha de Niterói. Tenha a palavra. Obrigado pela presença. Saudando também ao JC, estou vendo aí na sua camisa. Também aliada de várias lutas pelos direitos dos estudantes contra a militarização da FAETEC. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o Juan, vocês já me conhecem porque é a primeira vez que eu estou aqui. Eu sou representante da Marcha da Maconha de Niterói, como o Min, que já mencionou, militante da OJC. eu vou pedir licença para vocês para ler porque eu estou aqui para representar a Marcha da Maconha de Niterói e a gente fez uma fala, um texto aqui para vocês para apresentar o que a gente está propondo para Niterói com relação à Marcha da Maconha. Mas, antes disso, eu tenho que dizer para vocês que o mote da Marcha da Maconha de Niterói é a luta anti-cárcere, porque a gente acredita que a luta anti-cárcere hoje é uma das principais lutas que a gente, que está lutando pela descriminalização e pela legalização das drogas, a gente tem que encampar. Então, eu vou lá o texto. Primeiro lugar, antes de tratar da legalização, precisamos trazer alguns dados sobre o encarceramento e sobre o genocídio negro, que tem uma das suas expressões mais cruéis no estado do Rio de Janeiro. Os presídios no Rio de Janeiro estão operando com mais de 56% da sua capacidade máxima. metade dessa população carcerária tem entre 18 e 29 anos. Mais da metade dos presos estão lá sem antes ter passado por um julgamento, ou seja, estão presos provisoriamente. Três em cada quatro presos é considerada preto ou pardo. E o nosso estado não divulga sequer quantos desses presos estão lá por questão das leis de drogas, de tráfico ou de associação ao tráfico. Mas, provavelmente, se a gente seguir a média nacional, provavelmente a maior parte das pessoas que estão presas, a maior parte dos crimes cometidos, dos crimes, seria o de tráfico ou de associação ao tráfico. Conlocados em um lugar que a gente conhece por tortura, por condições mais deploráveis possíveis, por violação de direitos humanos e que mais parecem campos de concentração do que qualquer outra coisa. Eu sou estudante de história, então, eu digo com propriedade. Um presídio parece muito mais um campo de concentração nazista do que vocês podem imaginar. Além da prisão, nosso estado também é campeão de morte de pessoas negras. Só pessoas baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, no ano passado, foram mais de 2 mil pessoas. Mais de mil pessoas mortas. 64 chacinas, mais uma vez, só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além do aumento também a violência aos agentes do Estado. Em 2020, nos dados do Fogo Cruzado, 86% dessas pessoas mortas pelo Estado eram negras. A Guerra das Drogas produzia a maior parte desses números, gente. A gente não pode ser inocente a ponto de achar que não. Nós temos que pensar também, não só nos usuários, não só nas pessoas que estão aqui para usar a droga, mas, principalmente, e é isso que a Marcha está propondo também, lutar pelas pessoas que estão sendo cooptadas nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, a entrar nesse mercado ilegal de droga. Porque é esse mercado ilegal de droga que faz, é a ilegalidade desse mercado que gera o lucro exorbitante que ele tem hoje. Porque usa força de trabalho, mão de obra precária, de pessoas que tiveram que largar a escola, largaram o estudo, perderam a oportunidade de trabalhar, porque não tem emprego no Brasil hoje, a gente tem que lembrar disso. Elas estão... elas estão expostas a tudo quanto é tipo de possibilidade no morro, nas favelas, nas comunidades. Nesse mercado ilegal é que as pessoas também se aproveitam do trabalho infantil. Ou a gente não pode ter... Ou a gente acha que as pessoas que estão idolando a maconha que a gente fuma no morro são pessoas adultas e formadas. Uma parte delas, uma parte considerável, são crianças. Crianças de jantar na escola, mas não tem a possibilidade de estar lá. e a gente tem que lembrar que esses números, esses dados, são o que permitem o mercado ser tão lucrativo como é hoje. A gente não pode achar que quem está lucrando é o traficante no morro. Pelo amor de Deus, tem gente muito maior envolvida nisso. Então, a gente está aqui propondo para vocês não uma lei, mas uma unidade, uma frente ampla de luta contra... pela descriminalização e pela legalização, que envolva não só os militantes das marchas da maconha do Rio de Janeiro, de Niterói ou de qualquer outra cidade, mas que envolva a luta anti-cárce, os movimentos antirracistas, os movimentos negros, o movimento antimanicomial e diversos outros movimentos que denunciam o genocídio negro no Estado brasileiro, o genocídio negro empregado pelo Estado do Brasil e pelo Rio de Janeiro, que, como eu disse, é um dos principais polos de assassinato. A gente tem que propor o fim da Lei de Drogas 2006. Exatamente. O fim da Lei de Drogas 2006, que é um dos principais causadores do aumento exponencial de pessoas negras presas hoje nos presídios. Além disso, a gente tem que aumentar, a gente tem que lutar pelo aumento de vagas de emprego de jovem aprendiz para a garotada que está na rua hoje estudando ou que não está podendo estudar, que não tem vaga de emprego, porque os dados, como eu mostrei aqui, mais de 50% das pessoas que estão presas têm entre 18 e 29 anos, são jovens, têm a vida inteira pela frente. E, mais uma vez, também lutar pelo cumprimento da Lei de Custódia, porque a Lei de Custódia é o que vai permitir que alguns dos abusos policiais, alguns abusos de prisão em flagrante, que é a maior parte das prisões por tráfico de drogas hoje no Rio de Janeiro, podem ser reparados em algum sentido. É claro que é uma... Enfim, não é o ideal, mas a gente tem que lutar em todos os lados, seja legislativamente, seja nas ruas, seja pelas marchas, seja convocando todos os movimentos sociais para poder lutar em todas as frentes possíveis pelo fim do genocídio negro, pelo fim da necropolítica, pelo fim do encarceramento em massa e pela liberdade das pessoas de consumirem o que elas quiserem, porque é por isso que a gente está aqui também. Então, eu queria agradecer muita oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, de estar dialogando com vocês. Acho que a gente tem que criar um movimento ainda muito maior que dialogue não só com a gente aqui dentro, mas com as comunidades, com as associações de moradores que estão organizadas hoje na comunidade e que muitas vezes têm sim uma percepção de que o genocídio negro está acontecendo, mas que não estão dialogando, não estão tendo a possibilidade de dialogar com movimentos aqui que, infelizmente, pela característica dos nossos movimentos sociais, têm uma dimensão, assim a gente pode dizer, um pouco elitizada, que peca no diálogo, se a gente pode dizer assim. Então, a gente tem que lutar em todas as frentes. Ô, Juan, uma coisa, você chegou a dizer porque eu tive que sair para falar com o presidente para liberar algumas pessoas, não tive certeza. Você falou para o pessoal a data e o local... Ah, então vai falar agora, então, por favor. E, para concluir, gente, eu quero convidar todos vocês da Marcha da Maconha de Niterói, que vai ser no dia 28 de maio, concentração 3h30, 3h20, desculpa, vai sair às 4h20, na Praça da Cantareira, em Niterói, no Barro de São Domingo. Gente, um prazer falar com todos. Beleza, Juan. Obrigado você. Lá estaremos em Niterói. Lá estaremos, com certeza, em Niterói. Muito bom. Muito bom você também ter levantado a questão carcerária. É uma questão essencial. Há centenas de milhares de pessoas presas. Nos nossos presídios, pouco se estuda, pouco se trabalha. As pessoas acabam reféns das gangues que dominam os presídios. E, realmente, a última coisa que acontece nos presídios é alguém sair melhor do que entrou. Realmente, se gasta uma fortuna. Eu fiz um cálculo, fiz, quer dizer, pedi para fazerem um cálculo. Se gasta hoje, por preso, no Rio de Janeiro, mais do que se gasta com estudante no nível técnico, por exemplo. Ou seja, é mais barato pagar um estudante, fazer o nível técnico dele, do que o custo mensal de um prisioneiro. É inacreditável isso. Aliás, não sei se foi o Darcy Ribeiro que falou sobre isso, que a única alternativa aos presídios eram, realmente, as escolas de tempo integral. E quanto ele estava certo. Quanto ele estava certo. Olha, a Monique, que, no fundo, é quem manda em mim aqui, ela diz que a Bruna Fernanda tem que sair. Então, eu já tinha avisado que o próximo seria o Henrique Palmieri do Parem de Nos Matar, mas eu vou fazer essa pequena inversão porque está aqui com criança. Então, a palavra é da Bruna Fernanda e, em seguida, é que é o Henrique Palmieri. Bruna, pode falar daqui. Está assessorada aqui pela nova geração. Bacana. Som, som. Bom, boa tarde. a todas e todos. Eu sou Bruna, sou mãe dessas crianças lindas, represento a Associação Humanitária Canábica do Brasil. Bom, meus filhos, vou falar um pouco da história deles, são autistas e a maconha fez uma revolução na vida deles que hoje eles se comportam como uma criança normal, conseguem se socializar. E aí, eu fundei a Associação Humanitária, iniciei um curso de farmácia para poder debater com esses falsos moralistas e com esses proibicionistas dentro da ciência. Dentro da Associação Humanitária, nós fazemos um trabalho dentro das comunidades, levando acesso ao óleo, acompanhamento médico, farmacológico, e nós temos uma equipe multiprofissional da saúde. e nós atuamos o último domingo de todo mês dentro das comunidades, prescrevendo maconha. Bom, dentro da ciência, nós não temos que debater entre drogas. A maconha é uma planta que está presente dentro do nosso organismo, através do sistema endocannabinoide. Então, nada mais é do que uma reposição de endógenos dentro do nosso corpo. Então, nós debatermos ainda a criminalização de uma planta onde, dentro das favelas, as pessoas estão morrendo e não estão tendo acesso à saúde. Porque hoje, o trabalho que nós fazemos dentro dessas comunidades é reverter casos de autismo, assim como nos meus filhos. Então, eu não vejo uma guerra às drogas, eu vejo uma guerra contra a ciência, eu vejo uma guerra contra a humanidade. porque falar do uso terapêutico da cannabis é falar de milênios de anos, de tradição. Então, aqui hoje, eu tenho um filho que ele quer uma oportunidade de falar sobre os direitos dele. Ele estava ali, não quer mais, já está intimidado, mas a gente compreende, não é, Matheus? Ele está intimidado, mas o Matheus é um menino que começou a fazer uso com cinco anos. Eu me lembro a última vez que eu estive na LERJ foi em 2018, e hoje ele está no sexto ano do ensino fundamental sem mediadora. E isso é revolucionário. Então, debater de maconha é debater de ciência e contra a nossa própria origem, contra o nosso próprio corpo. E se eu produzo maconha, os animais produzem maconha, exceto os insetos, porque ainda a maconha é proibida, principalmente dentro das favelas. porque, culturalmente, a tradição, ela também vem dos negros, do usuário, dos seus cânticos, e o proibicionismo, ele vem desde lá de trás dos senhores de engenho que proibiam seus filhos a terem amizades com os negros. E aí a gente vê que essa guerra, ela está aqui até hoje. E hoje, os mais afetados não são só os nossos irmãos que estão morrendo por tiros, por bala perdida, são os nossos irmãos que estão com deficiência de saúde. Porque, quando a gente fala em deficiência de saúde, a gente precisa citar a falta de um transporte digno, a falta de educação, a falta de uma escola preparada para receber os nossos filhos, porque a maconha, dentro de um espectro, de dezenas de patologias que ela pode ser tratada, essa audiência pública, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com tantos irmãos, com tantas irmãs, debatendo esse tema, convido a todos amanhã a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um ato político, é um ato político associado à ciência. Eu era uma mãe lá atrás, esse ano eu me formo farmacêutica, e o caminho não foi fácil e também não vai ser fácil, porque a maioria das comunidades terapêuticas que estão associadas aos falsos profetas, eles também estão associados a esse bolsonarismo. que eles nos odeiam. Eles odeiam pobre, eles odeiam preto, eles odeiam a maconha, mas eles querem a maconha revendida dentro lá do Mevatil, das farmácias, 2.500 reais. Isso é impossível. O trabalho das associações não é pegar uma planta, sintetizar. O trabalho das associações não é simplesmente medicar o paciente, é identificar quais são os sintomas dentro daquele organismo e qual a espécie ideal. E a maioria das associações já fazem óleos adaptados para cada patologia. O que a indústria faz é o quê? É sintetizar, ou então pegar um medicamento com baixo teor de THC e vender a um preço absurdo, que eu não teria condições, eu acho que a população não tem condições. E eu sou a favor do cultivo individual. Eu só consegui chegar à dosagem ideal nos meus filhos, porque falar em fitoterapia é impossível falar de uma dosagem ideal. Estão bem para caramba, não é? Não posso questionar isso e nem ficar triste e nem dar bronca, porque era isso que eu queria dos meus filhos. É esse trabalho que eu realizo na associação. É adolescente que... O psiquiatra dizia, vai lá na Bruna e vê se ela dá um jeito, porque se ela não der um jeito, é internação psiquiatra. E esse paciente não ser internado. E aí que entra... Então, a gente vai fazer o psiquiatra. Não, esse aqui é o que mais gosta de cultivar. Ele ajuda no meu cultivo. Ainda beija a plantinha e fala, por favor, fica bem grandinha para me dar bastante remedinho. Agora, cadê o pai que eu preciso de ajuda? É a realidade de uma mãe especial que trabalha, que estuda. É a minha realidade para vocês verem que não é fácil. Dente caindo, coco! Dente caindo. É porque o dentinho está caindo. Gente, eu peço desculpas, mas muito feliz porque eles estão interagindo com todos vocês. Esse era o meu maior sonho, ver os meus filhos independentes. Esse sonho é fazer mestrado em química. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que... Ainda está planejando o mestrado em química quando a escola lá atrás dizia, mãe, não tem jeito, desiste, porque não falava até os cinco anos e cantou a primeira vez aos sete. Foi por isso que eu entrei numa faculdade de farmácia para poder debater dentro da ciência. E é esse trabalho que eu tenho feito dentro das comunidades do Rio de Janeiro através de desobediência civil pacífica porque a associação ainda está pleiteando o direito de cultivo. É muito importante essa lei do MINK que dá verbas para a associação, porque com a aprovação da PL 399, onde as associações têm que deixar de fazer remédio para fazer medicamento, as nossas exigências são absurdas, chegando a ultrapassar o 800, um milhão de reais, o que é impossível, o que nós conseguimos fazer com qualidade, tendo recursos mínimos e dando acesso a paciente. E quando eu digo dar acesso, é acesso de verdade, não adianta pegar um frasco de óleo e simplesmente abandonar aquele paciente. É acertar dosagem, é fazer um acompanhamento médico, farmacológico. E, assim, quando a gente fala numa legalização integral da planta, todas as vias dela, cientificamente, de administração, sendo ela fumada ou aspirada ou via mel ou via óleo, seja como for, ela é uma via medicinal. Então, quando o paciente usa uma maconha de forma recreativa e ele tem insônia, por exemplo, é um uso medicinal. Quando o cara simplesmente quer relaxar, é medicinal. Por quê? Ele provavelmente está tendo alguma deficiência daqueles canabinoides que o nosso organismo naturalmente produz. Então, por que proibir algo que produzimos naturalmente e os animais também? Agradeço a oportunidade. Olha, nós que agradecemos. A Bruna Fernanda nos deu uma amostra aqui ao vivo e a cores do que é ser uma mãe plena, consciente, a resistência, ver um pouco também a bagunça da rapaziada aqui, garotada que, pelo depoimento dela, antes sequer se expressava, sequer se socializava. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa bagunça aqui para a saúde. Outro dia eu estava aqui presidindo uma audiência com o povo LGBT, várias homenagens de várias áreas da cultura, jornalistas, e teve, claro, desfile de moda, cantoria, show trans, tudo, e as cores todas do arco-íris. E eu falei, olha, hoje a Lerge está coberta das cores do arco-íris, eu vou pegar esse vídeo e vou passar para alguns daqueles bem reaços bolsonaristas para terem um infarte. E já tem gente aqui reclamando aqui para o presidente da Assembleia do que a gente está tratando. Mas tudo bem, faz parte. Ainda bem que a gente está incomodando alguém. Ainda bem. Bom, vamos dar sequência, então. Está já aqui do meu lado o Henrique Palmieri, do Parem de Nos Matar. Depois vamos... Eu vou querer ouvir também a Carolina Freitas e antes o Matias para dizer como é que está a organização da marcha. Já tem várias pessoas também inscritas aqui depois. A OAB, eu vou chamar depois a OAB, eu chamo aqui para a mesa, a OAB compor com a gente. O Vanderlei, Rebelo Filho, por favor, ele sempre participa. A OAB é uma entidade muito importante. Uma salva de palmas para a OAB aqui. Vanderlei compondo a mesa conosco aqui, também vai se expressar. Também já pediram o Patrick Sampaio, da Marcha das Favelas, que é uma área tão importante, difícil, reprimida. eu já participei uma vez, vi que é uma coisa importante e difícil. Eu mesmo, naquele dia, não pude falar porque o dono do local não permitiu. Mas é o que a gente tem que enfrentar, são essas dificuldades. Também, eu quero ouvir o Emílio Figueiredo, que está aqui conosco, historicamente tem participado. O Eric, que veio de São Paulo especialmente, vai ter que também dar uma fala. mas vamos seguir então a ordem ouvindo o Henrique Palmiere. Por favor, uma honra estar aqui contigo. Essa palavra de ordem é a palavra de ordem mais importante. Parem de nos matar. Queremos viver. Todos. Os índios, os ecologistas, todos aqueles que estão sendo vítimas desse obscurantismo, desse ódio. Mas o ódio vai passar. e nós vamos continuar. Pode estar certo que a cultura, a universidade, a marcha da maconha, nós vamos continuar. Essa turma vai para a lata de lixo não reciclável da história. E nós vamos estar aqui resistindo, como sempre. Henrique, parem de nos matar. É, Alô, concordo com você, não há ódio que supere tanto amor. A gente vê o amor dessa mãe com as crianças, o amor das associações na luta para a descriminalização da maconha. E, para a gente, que é do movimento social, que é do movimento pelos direitos humanos, a questão da droga, ela parece, como disse aqui o companheiro e como também o André falou, uma grande mentira. O companheiro da defensoria foi quem falou. Uma grande mentira, porque os financiadores, nós não vimos eles serem condenados. E aí, essa mentira leva para o território de favela a violência, a morte, o terror, por conta de uma necessidade de algumas pessoas que elas têm de criar um inimigo para elas sobreviverem politicamente, financeiramente. o inimigo é sempre preto, pobre e favelado. O inimigo nunca está lá no condomínio da Barra da Tijuca, lá no Vivendas, ele nunca está no Maramar, ele está sempre na favela. E, para a gente, como militante dos direitos humanos, a gente acha que, a gente pensa que o combate não pode se dar dentro do território de favela, ele tem que estar seguindo o dinheiro, o dinheiro que financia agentes da segurança pública que se utilizam, que enriquecem de uma forma que não sabemos como. O rapaz começa hoje na polícia, daqui a pouco, em menos de seis meses, já está com um Honda Civic de 180 mil, e a gente não entende, o cara não ganhou na Mega Sena, não recebeu uma herança, como chega essa coisa? Então, é necessário a gente começar a seguir o dinheiro. A questão da câmera, a câmera não pode ser o que vai resolver a questão da violência, mas ajuda, porque tecnologia é fundamental no combate às drogas, não esse enfrentamento bélico dentro da favela, porque só quem sofre são policiais e os moradores da comunidade. A gente entende também que, como o deputado falou em relação ao Darcy Ribeiro, nós achamos que é fundamental para que tenhamos no futuro próximo as escolas em tempo integral, para que a gente não deixe as crianças na rua para serem cooptadas pelo poder paralelo e por outros tipos de questões dentro da comunidade, inclusive as explorações sexuais, a exploração sexual. Então, é fundamental ter esse tripé da inteligência dentro da tecnologia, da educação, e tratar o usuário como uma questão de saúde, porque isso é uma questão de saúde pública, como é uma questão de saúde pública aquele que é alcoólatra, porque quem usa determinado tipo de substância e perde o controle, essa pessoa tem o potencial de uma doença que pode ser tratada com assistência psicológica, e nesse ponto o Estado peca, o Estado tem que dar essa possibilidade de, não só através de seus mecanismos, mas com as associações, com as iniciativas que tem dentro da comunidade, com todas essas pessoas que lutam, que também trabalham para as questões de direitos, dessa luta democrática das drogas, então a gente tem que ter isso na cabeça, e foi falado uma coisa aqui que é muito interessante, que é a questão financeira em relação à maconha, que aí a gente vai partir para uma coisa que já era para ser ponto pacífico, a maconha já era para ter sido liberada há muito tempo, nós estamos vendo o movimento mundial em todas as, de liberação, mas o que parece, André, é que existe por trás da liberação toda uma organização para que se libere, que se tenha essa liberação mundial, depois que todas as multinacionais possam controlar definitivamente, que possam impedir, que inclusive as associações tenham suas plantações, e que tudo tenha um monopólio para essa indústria multinacional, porque a gente pode ver que em 2020, Henrique, tentando arrematar, em 2020, foram 24 bilhões de dólares que a maconha gerou no mercado formal, e foram 358 bilhões de dólares no mercado ilegal, então, e aumentou em 198% o investimento na bolsa da cannabis o ano passado, aumentou de 128%, então, os interesses, quando essas pessoas tiverem os seus interesses defendidos, aí eu acho que vai liberar, aí eu acho que vai liberar, e esses caras do artigo 36, a gente nem vai ver a situação deles resolvida, a gente não vai ver o do artigo 36, porque eles vão estar dentro da lei para poder financiar a indústria da cannabis, então, gente, legalize e fora Bolsonaro. Boa. Boa, Henrique. Bem, pessoal, já estamos aqui avançando, vamos ouvir agora o Matias Max, um dos organizadores da marcha, que amanhã, a gente tem que saber como é que está essa organização, que esforço a gente pode fazer na última hora, eu tenho divulgado nas redes, botei lá um vídeo e tal, mas vamos ver como é que está a nossa expectativa, saudar aqueles que estão na linha de frente organizando esse espaço importante da resistência da cidadania. Matias, é contigo. Estamos ouvindo? Primeiramente, cara, valeu a pena a espera, porque eu estou entrando para falar às 16h19, há um minuto. Inacreditável, não foi programado. 16h20. Falta um minuto, falta um minuto de silêncio. Então, meu nome é Matias Max, sou jornalista, e, enfim, normalmente eu estou do outro lado da bancada, hoje fui convidado aqui para, junto com a Luísa, representar a Marcha da Maconha, quero deixar claro que eu não sou dono da Marcha da Maconha, fui escolhido junto com a Luísa em uma reunião que eu nem participei, e fico muito honrado, talvez no máximo um membro sínior, pois estou aí desde a primeira marcha em 2002 participando. Vou tentar não repetir muita coisa legal que foi falada aqui hoje, mas eu queria lembrar, primeiramente, para falar da marcha, que a marcha é uma manifestação política e cultural que celebra a luta de vários indivíduos e coletivos que carregam 365 dias por ano. A Marcha da Maconha não é uma organização institucionalizada, é uma manifestação que traz as características da maioria das grandes manifestações do século XXI, ou seja, ela é a partidária, horizontal, autogestionada e plural. E não podia ser diferente porque a própria discussão, como a gente está vendo aqui, é muito plural. A gente tem muitos, muitos assuntos e a maconha, realmente, a proibição da maconha atinge todas as pessoas, atinge toda a sociedade. Então, a gente tem que discutir de um jeito horizontal. Quero lembrar que qualquer pessoa no Brasil ou coletivo é livre para organizar sua Marcha da Maconha, desde que represente a luta por uma reforma de drogas em especial da maconha. Enfim, a gente, como já falou aqui, existem dois exemplos muito claros do que a proibição ataca, desde uma pessoa que precisa de maconha para sobreviver por conta de uma condição médica e que, muitas vezes, por desinformação, por preconceito, até da classe médica, não tem acesso a medicamento ou mesmo por falta de dinheiro, porque os poucos medicamentos que estão disponíveis custam mais de milhares de reais. Enfim, sabemos que tem todo o trabalho das associações, mas, assim, nem todo mundo, por conta do preconceito e da desinformação, tem acesso a essas associações. Bom, como eu falei, eu sou jornalista, pesquiso a maconha já há 20 anos, e eu tive a oportunidade de visitar os campos de prensado lá no Paraguai, o lugar onde são plantadas a maconha que 80% do Brasil consomem. E eu pude observar que, assim como nas favelas do Rio de Janeiro, a organização lá dos campos de prensado é muito similar e movimenta muito dinheiro, só que é um dinheiro pulverizado. A gente tem lá a pia usada ganhando salário mínimo para trabalhar de sol a sol, assim como a gente tem aqui um soldadinho ganhando lá perto de um salário mínimo para fazer o plantão dele. Depois tem toda a hierarquia de gerente, até chegar o patrão, o dono do morro ou o dono do cultivo lá, que é o cara que tem grana, que tem poder, que tem responsabilidade, mas é um cara que, se a polícia prende ele ou mata ele, é totalmente substituível. No dia seguinte já tem outro cara ocupando espaço. O exemplo disso é na própria chacina do alemão, a chacina do jacarezinho, que completa um ano hoje. No dia, mataram lá 20, mais de 20 pessoas que supostamente seriam traficantes perigosíssimos, e o caramba, e no dia seguinte até hoje está tendo tráfico de drogas no jacarezinho. Então, eu costumo dizer que o tráfico de drogas é que nem qualquer outra empresa, só que não tem demissão, tem morte, não tem aposentadoria, você tem cadeia. E, cara, lá nas roças do Paraguai, um quilo de maconha prensada custa 30 reais, sacou? Quando chega em Pedro Juan Cabalheiro, esse mesmo quilo custa 150 reais. Quando chega aqui na favela do Rio de Janeiro, um quilo custa 1.200 reais, mais ou menos. Essa mesma planta, maconha, que, quando é plantada aqui no Rio de Janeiro, dentro de estufa, em dó, por pessoas que têm conhecimento disso, e a polícia, a mídia, chama erroneamente de, abre muitas aspas, laboratório de maconha, essa maconha em forma de flor, skunk, pode chegar a custar 50 mil reais o quilo, sacou? A título de comparação, eu trouxe aqui, eu fiquei tentando procurar o preço da soja, que é a menina dos olhos do agronegócio brasileiro. Uma saca de 60 quilos de soja está custando 200 reais, sacou? E eu estava até conversando ali com um dos cultivadores da Pepe, que ele falou que plantar maconha dá quase o mesmo trabalho que plantar abóbora, só que o quilo da abóbora custa centavos e o quilo da maconha, como eu falei aqui, pode custar 50 mil reais. Enfim, então, a gente não está perdendo só a vida, a gente está perdendo muito dinheiro, assim, como disse o colega aqui, desculpa que eu sei seu nome, colega da defensoria, Daniel, a gente tem várias experiências aí pelo mundo de legalização, nos Estados Unidos mesmo, a gente teve uma primeira onda da legalização ali, que totalmente voltada para a indústria, não contemplou as gerações de pessoas que foram, assim, durante os, durante décadas, assim, aprisionadas e assassinadas e exterminadas, assim, você tem ali, para falar da Califórnia, hippies, gerações de famílias de hippies que plantaram maconha durante décadas ali em Humboldt, na região de Humboldt, e que não conseguiam, não conseguiram se legalizar, porque ou tinham antecedentes criminais, ou não tinham como justificar a grana que eles tinham para tirar as licenças, e, na outra ponta, a gente tem também gerações de pessoas negras, mexicanas, que sempre atuaram no varejo, que também não conseguiram entrar no negócio, porque estavam, tinham antecedentes penais, agora a gente está tendo uma segunda leva, assim, que essas leis estão sendo reformadas nos Estados Unidos e estão, sim, contemplando essas comunidades, então, eu acho, já que a gente gosta de copiar tudo que vem de fora, a gente se atente a essa segunda leva, assim, eu tive a oportunidade um ano passado, retrasado, de participar de uma reunião com o Paulo Teixeira, a respeito, o deputado Paulo Teixeira, a respeito do PL399, que, para quem não sabe, é um projeto de lei que quer regular a maconha para a indústria, resumidamente, quer regular a maconha para a indústria farmacêutica, e aí a gente teve uma reunião com a galera da Marcha da Maconha, de vários estados, de várias cidades, e a gente cobrava deles essa reparação histórica, sabe, não tem como incluir na lei alguma forma de reparação histórica, um imposto, e aí ele se saiu dessa falando que, para você criar um imposto, você tem que alterar a Constituição. Bom, eu não sou jurista, mas eu tenho memória, e eu lembro que, nos anos 90, durante o governo do Fernando Henrique, o ministro Rei Pelé assinou uma lei que regulamentou os jogos de azar no Brasil, os bingos, especificamente, e nessa lei 50% da receita desses bingos ia para o esporte. E aí, depois a gente pode questionar muitas coisas a respeito disso, porque clube esportivo a gente sabe como funciona, mas a questão é que durante uns 10 anos a gente teve a grana da jogatina indo para o esporte. E depois, beleza, proibiram os bingos, acabou essa grana, mas em qualquer boteco que você vai, você vê uma maquininha, e a grana a gente sabe para quem está indo. A grana, quem está permitindo essa maquininha estar ali na cara dura, a gente sabe quem é, e já sabe para quem está indo. Talvez até aqui nesse prédio, eu não sei, não estou acusando ninguém. Mas, enfim, então, cara, é a mesma coisa, não faz sentido você proibir a droga, o jogo, a prostituição, porque vai ter gente querendo consumir e fornecer esses serviços. Então, a saída é regulamentar. Então, voltando aqui para a marcha da maconha, cara, a gente teve muita... Começou em 2002, foi iniciativa plantada por uma turista que estava aqui no Brasil, que distribuiu sedas carimbadas. A gente, inclusive, esse ano, reeditou essas sedas, estamos aqui divulgando a marcha novamente, utilizando sedas carimbadas, coisa aí sustentável, porque essa aqui não dá para fumar porque é com tinta tóxica, a gente tem uma outra que é com tinta de anelina que dá para fumar. Enfim, isso foi gerando esse movimento que cresceu, que chamou atenção em 2008, como o André disse, foi reprimido, a galera recorreu, chegou, conquistou no STF, esse direito de existir, cara, eu acho que esse direito da marcha de existir é uma das maiores conquistas da marcha até então, porque graças a esse direito da marcha existir, a gente começa a ter uma cultura canábica fluorescente do Brasil, a galera perde o medo de falar de maconha, a galera perde o medo de usar uma camiseta com uma folha de maconha, e a galera, as coisas começam a andar, inclusive, até a pauta medicinal mesmo, acabou tendo mais espaço porque já diminuiu um pouco o preconceito de se falar sobre maconha, graças à marcha da maconha. Ainda assim, aqui no Rio de Janeiro em 2012, veja bem, no ano seguinte da decisão do STF, a gente teve uma patrulhinha da tropa de choque que entrou, que resolveu entrar, bater de frente com a marcha, acelerar o carro deles de frente para a marcha, provocando aquela velha coisa que a gente conhece de manifestação, a polícia provoca, a galera vaia, xinga, e eles acham que isso é justificativo para atacar bomba e dar tiro em todo mundo. E o que foi que aconteceu? Em Ipanema, área nobre do Rio, a galera apanhou da polícia um ano depois de uma decisão do STF que garantia a existência da marcha da maconha. Então, e nos anos seguintes, teve gente presa novamente, panfletando, teve gente presa na manifestação, muitas vezes se cobra, por que a marcha da maconha em Ipanema, se quem sofre com a proibição não está em Ipanema, a maioria das pessoas que sofrem com a proibição não está em Ipanema, porque provavelmente Ipanema é o único lugar que a gente consegue fazer uma marcha da maconha, porque em outros lugares, tem a marcha das favelas que ocorre nas favelas e que também é uma conquista que não foi uma coisa fácil de conseguir fazer, nem toda a favela recebeu de braços abertos a marcha da maconha, isso foi uma coisa construída e construída com pessoas da favela, então não adianta a galera daqui que alguém a marcha tentar fazer isso, então eu quero concluir, já estava concluindo mesmo, só pedindo, eu imaginava que hoje ia ter autoridades aqui, outras autoridades da polícia militar, civil, está presente a polícia civil, enfim, a polícia civil acho que a gente ainda não teve problema com eles, a marcha da maconha em si, mas a gente queria pedir que as autoridades respeitassem o STF, respeitassem, antes de respeitar o STF, respeitassem a constituição e deixasse amanhã e nos anos seguintes e no final do mês em volta redonda que a gente faça a nossa marcha da maconha, e é só isso galera, obrigado. boa Matias, deixa eu te perguntar só uma coisa rapidinha, como é que está a mobilização, a organização para amanhã, alguma coisa que você queira avisar para o pessoal últimos apelos para a gente chamar o pessoal de última hora? É, então, a gente tem amanhã a concentração às 14h20 ali no Jardim da Lá, na Outora da Praia, com saída às 16h20 para o Orpador, a marcha sempre vai no ritmo lento, assim, bem, assim, com o som, com música, bloco de carnaval, sonorização, com o DJ, porque, não é só... Plantanamente, vai estar lá. Plantanamente, Baile Claps, porque não é só para fumar que nós marchamos, como eu falei aqui, é para acabar com essa política de extermínio, mas também é um dia para celebrar a nossa luta que é todo dia, e é para mostrar número. Beleza. E é isso, a galera que pode chegar cedo vai ter oficina de cartazes, vai ter um monte de atividades aí, venda de camisa, e, enfim, para quem nunca foi, seja bem-vindo, se vai se divertir muito, se vai trocar muita ideia, tem um microfone aberto onde qualquer pessoa pode chegar lá e expor suas ideias, desde que respeite, sem homofobia, sem xenofobia, sem racismo, defenda aí a nossa causa. Valeu, Matias. É isso, todos estão convidados, galera, obrigado. Parabéns aí pelo esforço continuado. Bom, dentro da linha de alternância, vamos ouvir, então, Vanderlei Rebelo, da OAB, nosso parceiro também, o defensor das liberdades e sempre do lado das conquistas da cidadania e contra a opressão. Vanderlei, obrigado pela presença, um abraço a seus companheiros nossos, da OAB, palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Mink, está... Vê o som, vê o som. Agora... Já foi? 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 Obrigado, Mink, aí pelo convite. Acho que não está. Eu não sei. Liga aqui? Agora foi, né? Agora sim. Obrigado, Mink, aí pelo convite. Para mim, é uma honra participar desse evento. e eu sou presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB. Eu criei essa comissão lá dentro da casa e, desde então, venho fazendo um trabalho aí, tentando, né? Conscientizar lá os meus colegas no sentido de um posicionamento mais democrático com relação a isso. O André sabe bem, né? Que a gente enfrenta alguma resistência, né? Em razão do conservadorismo que ainda impera, melhorou bastante, mas ainda impera lá. E... Quando eu criei a comissão, o nome que eles queriam que a gente utilizasse seria uma comissão de combate às drogas. e eu falei, não, aí não dá. E aí eu não aceitei, claro, foi uma outra luta, só para criar um nome foi uma luta muito difícil. Então, ficou Políticas sobre Drogas, né? Porque a ideia era realmente impedir qualquer pensamento dentro da própria OAB que... voltado para a liberação do uso para a liberação do uso de qualquer droga, não é maconha, não. E eles sabiam do meu posicionamento no sentido da regulamentação do uso de qualquer droga. Eu sou realmente contra a proibição e nunca defendi a causa em causa própria, até porque nunca consumi qualquer droga, nem as piores, cigarro e álcool, e sempre fui favorável a que as pessoas utilizem a droga que elas quiserem. eu não falo nem só da maconha. A maconha, claro, se torna uma coisa até inocente, perto do álcool, perto do cigarro e outras drogas. Então, escrevi um livro sobre esse tema, Drogas por Quem Nunca Usou, porque justamente eu que li muita coisa com relação a ex-dependentes químicos, aqueles livros todos de pessoas que consumiram demais, chegaram ao fundo do poço e conseguiram sobreviver ou não, e eu resolvi dar a visão de uma pessoa que nunca usou e tentava explicar os motivos pelos quais eu teria conseguido me manter afastado das drogas e, mesmo assim, tinha um posicionamento totalmente liberal com relação ao uso de qualquer substância, entorpecente ou não. E por que isso? Porque eu entrei para a faculdade em 1976 de direito, quando entrou em vigor a Lei 6368 de 1976, aquela que mandava para a cadeia o usuário de qualquer substância entorpecente, como o usuário que tinha a pena privativa de liberdade, e um sujeito que estivesse fumando um cigarro de maconha, se ele desse o cigarro para a namorada, para um amigo do lado dele, ele seria considerado traficante. Então, a pena era aplicada cinco vezes maior do que a pena para o usuário. E eu vivi em Copacabana, nasci junto com uma turma da pesada, eu já contabilizei só de mortes de amigos com relação ao abuso das drogas, ou então o envolvimento com o tráfico, já chega a mais de 26 amigos lá da minha turma de Copacabana. Então, eu vi isso tudo desde 1976 quando entrei para a faculdade e depois em 1980 que eu me formei comecei a advogar para os meus amigos e para os filhos dos meus amigos depois. e hoje para os netos dos meus amigos. Porque o proibicionismo é uma utopia, é uma coisa assim inaceitável que a gente não entende ainda como as pessoas não chegaram à conclusão de que essa repressão policial não surtiu efeito no mundo inteiro, está mudando no mundo inteiro e aqui no Brasil, apesar de não haver uma pena privativa de liberdade para o usuário, é o que o André falou, o Mink falou, o Daniel falou, Daniel, ainda vão para a cadeia os usuários, principalmente pobres, aqueles que todos nós sabemos. nós temos. Então, eu criei essa comissão de políticas sobre drogas da OAB, hoje nós temos um cenário mais favorável dentro da ordem, mais democrático, e o carro-chefe lá da comissão é um curso que a gente criou lá, um curso de formação de conselheiros em dependência química, que a gente ajuda lá os advogados, parentes de advogados, filhos, etc., porque a dependência química é muito grande na nossa classe, e eles pedem muita ajuda, isso no Estado todo, porque nós temos a seccional do Rio de Janeiro, e nós temos 67 subseções no Estado todo, e a gente recebe pedido de socorro com relação ao problema de abuso de drogas do Estado todo, hoje em dia, várias subseções da OAB criaram comissões de políticas sobre drogas, então esse curso de conselheiros em dependência química, que vai agora para a quarta edição, é o carro-chefe lá do nosso trabalho, além dos eventos. Esse semestre, em mim, que nós vamos fazer o terceiro evento, a vez e a voz do dependente químico, porque é um evento que todos os palestrantes são dependentes químicos, e é um evento sensacional, porque eles mostram a experiência deles e apresentam para nós as soluções ideais para evitar pelo menos o abuso da dependência química, e nós vamos fazer o terceiro evento, esse semestre ainda, vamos avisar para vocês divulgarem, e além do curso, esse evento, e vamos ter a primeira reunião agora da Comissão de Política sobre Drogas, no dia 11 de junho, a comissão é aberta, não é só para advogados, foi uma conquista nossa lá também, é multidisciplinar, claro, porque o advogado não tem conhecimento nenhum técnico para conduzir esse trabalho sozinho, nós temos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais na comissão que nos ajudam, e estão todos convidados, quem quiser participar, a casa está aberta, muito obrigado, obrigado, Mink, pela palavra. Obrigado você, Vanderlei, há tanto tempo nessa abrigo, o Andrezinho aqui, o meu companheiro André Barros, me mandou aqui uma colinha dizendo que você foi advogado do cozinheiro preso no Solano Star, no Verão da Lata, não sabia dessa. Foi, foi das latas de maconha que apareceram boiando aí. Muito bem. Pessoal, só queria antes, a próxima aqui que a gente vai ouvir é a Carolina Freitas, da Reforma, está aqui na mesa conosco, eu só queria dar um toquezinho, não é para concluir nada, mas só para ficar na cabeça aqui da gente, que é o seguinte, nós todos, militantes dessa causa, acabamos tendo embates com a polícia de um lado, e do ponto de vista outro, como foi levantado pelo nosso companheiro, aqui da Reforma Psiquiátrica, com a questão dos evangélicos. Mas essa discussão, eu estou aqui participando da coordenação da campanha do Freixo e estou na parte ambiental da campanha do Lula, e tanto o Freixo quanto o Lula têm falado muito isso, a gente tem que conquistar setores. Então, a gente não pode tratar a polícia como se fosse uma coisa só. A gente não pode colocar o conjunto da polícia contra os temas progressistas, LGBT, ou da legalização. Não é verdade. Nós temos muitos delegados antifascistas. Temos, sim. Nós temos muitos delegados que são contra a repressão e que resistem, por exemplo, ao fascismo, ao golpismo. Então, é claro, onde há a truculência e o golpismo têm que ser, obviamente, denunciados. Mas a gente sempre ocorre, às vezes até eu, mas eu sempre me policio nisso, a gente sempre tenta valorizar a questão salarial, a questão da perícia, a questão da qualidade, da moradia, a própria questão das câmeras. Em São Paulo, os policiais estão apoiando as câmeras, porque eles estão morrendo menos também. Não é só a população civil que está morrendo menos. Os policiais estão morrendo menos. Então, a gente deve, em relação à questão dos evangélicos, tanto o Freixo quanto o Lula, eu estou dizendo esses, quer dizer, cada um aqui tem o seu, eu estou falando aqui porque são pessoas que eu convivo, que eu estou empenhado. Eles têm dito o seguinte, pela ausência do Estado, os evangélicos acabaram ocupando um espaço assistencial em muitas áreas. O cara que bebe, bate na mulher que ficou desempregado, o filho que é isso, outro que é aquilo, outro que é discriminado. no meio disso, tem setores ultraconservadores que acabam apoiando o pior que há, de orçamento secreto, barra de ouro para desviar dinheiro de escola, golpismos variados, mas tem muitos outros que estão simplesmente fazendo uma ação social onde o Estado é ausente. Então, quando você trata, por exemplo, os evangélicos como se fossem uma coisa só, você está cometendo, primeiro, uma injustiça e depois entregando de bandeja para o lado de lá, o lado troglodita, e troglodita em todas as questões, inclusive essa que é o tema da nossa audiência de hoje, mas vários outros, ajudando eles a regimentar isso. Então, fica um toque aqui para a gente evitar tratar como se fossem uma coisa só setores que a gente tem que atrair e há pessoas realmente entre os policiais, entre os delegados, entre os evangélicos, pessoas que estão muito sensíveis pelo lado humano. Eu não disse que eu consegui para derrubar o veto da cannabis medicinal, eu consegui o voto declarado de deputados que são da base do lado de lá, alguns policiais, alguns evangélicos que votaram com a gente porque viram, viram a realidade das mães trazendo os filhos em cadeira de roda. Então, eu estou dando esse toque porque a gente está em um momento muito esgarçado do nosso país e a gente tem que, sim, levantar as nossas bandeiras com firmeza, mas, ao mesmo tempo, buscar romper o isolamento. Eu acho que essa é uma preocupação nossa e, aproveitando, passo imediatamente a palavra para a Carolina Freitas da Reforma, que está na mesa conosco, militante também, antiga, já participou de várias audiências, nosso respeito. A palavra é sua, Carolina. Boa tarde, gente. Então, eu cheguei na Reforma há pouco tempo, mas faço parte da equipe de acolhimento da APEP, então, eu estou nessa luta já há um tempo como paciente, mas também eu me identifiquei muito com todas as questões que eu via, com todas as injustiças que eu vivenciava. E vivenciava não especificamente na minha pele, mas que eu via amigos, colegas e que eu via notícias que ocorriam. E amanhã é a marcha da maconha, a gente está tratando aqui muito da maconha em si, mas, quando a gente vai falar da humanidade, a gente está falando diretamente da utilização de psicotrópicos, seja crack, seja cocaína, seja heroína, seja o que for, pode ser demonizado, pode ser difícil de falar sobre isso, pode, mas é uma coisa que são questões que não são questões que a gente precisa falar de dependência e precisa dar cura. Não, é uma questão social, é uma questão que a gente precisa levar como uma relevância, porque droga é uma palavra e tem lá o termo técnico explicando, obviamente, o que aquilo ali está simbolizando. Mas, quando a gente pega droga e coloca a droga como algo maléfico, é porque a gente está falando de uma questão social pertinente sobre a construção do nosso país, um país com estrutura continental. E é interessante, porque, se você vai em uma drogaria, você consegue, e é tranquilo você comprar uma novalgina, mas um baseado, porque você quer ficar sem dor de cabeça, não é tranquilo. e aí, a maconha, para além das outras drogas, a maconha, ela vem, a maconha em específico, vem pela diáspora africana para o Brasil. E o proibicionismo, no Brasil, eu costumo falar, a gente tem o proibicionismo muito em voga durante a ditadura militar com os Yankees, mas, para mim, o proibicionismo se manifesta no Brasil quando as caravelas vêm para cá, quando as caravelas estão aqui e com a criminalização de práticas da cultura afro-brasileira, samba, capoeira, o pito de pango, que é o uso da maconha, por exemplo, e diversas outras práticas e substâncias. E aí, por exemplo, eu estou aqui hoje representando a Reforma e obrigada a todo mundo que está aqui da Reforma e que cedeu esse lugar para mim, que está sendo uma gigantesca prestígio, a Rede Reforma vai surgindo muito dessa observação sobre as políticas de drogas negligentes, políticas que não fazem sentido algum dentro da visão de diversas pessoas que estão estudando sobre essas questões. E aí, eu, enquanto uma mulher branca, entendo que, assim, eu tenho um privilégio e que eu posso praticar racismo não de forma proposital, mas de forma estrutural e de forma estruturante, querendo ou não. E a gente está tratando na Reforma desde o encarceramento em massa, mas também sobre a soltura de pessoas, sobre conceder habeas corpus, sobre conseguir medicamento para diversas pessoas. Então, é uma coisa muito maior, é um universo muito, muito maior. E eu achei interessante quando diversos companheiros aqui da mesa trataram sobre, falaram de Nova York, sobre quanto gerou de lucro e tudo mais. Mas, para mim, não dá para a gente comparar e não dá para a gente falar e querer ah, olha, no Brasil pode ser assim. Não dá para a gente comparar. O Brasil é um país que tem uma estrutura continental. Então, assim, a gente abarca do Nordeste ao Sul, que são tradições totalmente diferentes. Então, assim, a gente está falando de uma realidade muito diferente. E o Brasil é uma realidade muito diferente. Até porque nós fomos os últimos a libertar os escravos. Libertar entre aspas. Colocando muito entre aspas aí. Então, Carolina tenta dar uma arrematada aqui. Pode deixar. bastante gente. Não dá para comparar. A questão que a gente busca tratar é a reparação histórica e a redução de danos. Beleza. Muito bom te ouvir, Carolina. E parabéns à reforma, que tem jogado um papel não só na organização, mas na reflexão desses temas. A gente tem que sempre estar refletindo, indo para o debate, bom, chamo agora aqui a Larissa Rete da Renfa e peço para ela sentar aqui conosco aqui na mesa. Também a Renfa tradicional, tão importante, o trabalho de vocês, a resistência cultural, e aumentar aqui as mulheres aqui na mesa, ainda está, vamos brevemente equilibrar. Larissa, obrigado pela presença, a palavra é sua, parabéns à Renfa. Gente, boa tarde, estou bastante nervosa, é a primeira vez que eu falo num espaço assim, institucional, eu fiz um texto para poder sintetizar tudo aquilo que eu quero falar para vocês, representando a Renfa do estado do Rio de Janeiro. Se estiver muito nervosa, tem um pouquinho de canabidiol aqui para dar uma acalmada. Vamos lá. Inicia minha fala representando todas as crianças que cresceram sem paz em função de uma guerra falida e banalizada, a chamada guerra às drogas. Guerra, porque dentro de um estado democrático de direito, é inviável pensarmos que uma instituição que deveria garantir o bem-estar e a harmonia social corrobora enfatizando uma política letal contra substâncias psicoativas usadas pelo mundo inteiro há milhões de anos. A nova lei de drogas, 11.343, de 2006, é a causa do superlotamento em condições desumanas dentro dos presídios e, assim, atribuindo ao nosso país o título da terceira maior população carcerária. Por tal delito ser equiparado como hediondo, o judiciário brasileiro é visto como um reforço do poder repressivo, totalizando um em cada três presos respondendo por tráfico de drogas encarcerados em condições desumanas, não sendo cumprida a lei de execução penal. Estamos há anos ocupando o terceiro lugar do ranking, mas a mídia continua perpetuando o discurso da impunidade no Brasil. Se prendermos tanto, por que o crime não diminui? Não seria essa a logística proposta? Ou seria muito enraizado? Ou seria um mito enraizado que edifica o teatro da segurança pública para a elite? Nesse jogo de disputa entre bandido versus policial e o bem versus o mal. Quem ganha com essa dualidade se não o Estado? O aumento no número de presos por tráfico de drogas desde 2015 foram 339% a mais do que nos outros anos. sendo perfis jovens, negros e primários com bons antecedentes. Jovens que não são considerados perigosos, mas quando saem do sistema saem perigosos lembrando onde o crime organizado nasce, dentro das prisões na década de 90. O perfil socioeconômico é esse, pretos e pobres, o elo mais fraco dessa sociedade. Para aprofundarmos o debate, precisamos fazer um estudo histórico e sociológico tratando-se, pois, quando ocorreu a abolição da escravidão no Estado do Rio de Janeiro, 70% da população era composta por pessoas negras, sem emprego e sem terra. E o que nasce nesse período também? A polícia, para combater, através da repressão, toda a cultura negra, a religião, os instrumentos, o fumo. Pois, se compararmos a forma de violência entre o bandido e o policial, é a mesma forma da relação entre o senhor e o escravo. O dia de hoje, 6 de maio de 2022, completa um ano da guerra no Jacarezinho, considerada a mais letal da história, com o aval do Ministério Público, violando os direitos humanos, um tratado supraconstitucional. Não poderíamos chamar de operação, mas sim chacina, pois 28 mortos, isso não é normal. A motivação para esse fato foi a morte de um policial civil, André Leonardo de Melo Frias, nesse período de 12 meses, das 13 investigações, 10 foram arquivadas. Nós sabemos que quando um policial morre, a favela sangra, pois mesmo que no Rio de Janeiro a polícia que mais mata é a polícia que mais morre, a proporção nunca é a mesma. E quando o policial não é morto pelos ditos criminosos das favelas, mas sim pelos próprios criminosos da polícia, o que é feito? 23 anos se passaram, e até hoje não se acerto sobre a morte do meu pai, um recém-soldado da polícia militar de 24 anos, negro, morador de Belfor Roxo, recém-casado, reformando o quarto da filha que iria nascer, no caso, eu. Assim, meus familiares, como inúmeras famílias da nossa cidade, em função da militarização, do combate às drogas, da violência policial e a preferência por um direito penal simbólico, sendo consequência do discurso punitivo no país. Ontem, dia 5 de maio de 2022, a então denominada Primeira-Dama da República promoveu um culto juntamente com a frente parlamentar dentro da Câmara, se ajoalhou e pediu misericórdia para o país. Já que o Estado laico não é respeitado dentro dos espaços políticos, digo a vocês um versículo de Gênesis que diz que toda erva que dê semente sobre a terra é abençoada e é um mantimento. Se a Cannabis é uma erva, um patrimônio natural, ela é abençoada por Deus. A interdição das drogas também é respaldada por interesses econômicos como a contribuição da proibição através da indústria do petróleo na disputa entre o cânimo que é feito da Cannabis e o nylon originado do petróleo. Dentro da justificativa da saúde, é viável o respaldo estatal referente ao que é considerado droga ou não, pois o álcool é uma substância psicotiva legalizada e é quase 144 vezes mais mortal do que a maconha, de acordo com a pesquisa publicada nos Estados Unidos. E se a lei seca é dita como uma política pública de redução de danos, por que para as outras drogas a proibição? Precisamos respeitar a escolha individual de usar qualquer substância. Sendo assim, a Renfa Rio de Janeiro deixa o recado dizendo pelo fim do massacre aos pobres pelo fim da necropolítica e o desencarceramento e legaliza o Brasil que possamos deixar de lado a hipocrisia que é de praxe nesse país. Obrigado, Larissa. Eu fiquei também muito impressionado a hora que você se emocionou falando do teu pai, não tinha a menor ideia disso. Isso daí vai um pouco também na linha que eu falei, como isso acaba vitimando tudo que é lá da sociedade. Não se dá conta, André, do sangue que corre por causa dessa história. Parabéns aí, inclusive, pela tua coragem de se expor dessa forma. Está aqui. Meu pai era trabalhador. É isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, eu vou até dizer o ano certo, acho que foi 2002, curto espaço de tempo que a Benedita foi governadora aqui do Rio, nove meses, eu consegui uma mudança no estatuto da PM que me foi pedido por cabos e soldados da PM que eram presos por motivo fútil. Ou seja, o sujeito não trabalhava na firma de segurança privada do coronel, estava com o coturno desamarrado, faltava um botão aqui, 20 dias de prisão administrativa por motivo fútil. Então, muitas vezes, a esquerda e nós, humanistas, libertários, nós não nos damos conta de que a gente tem que olhar para o lado da opressão que existe dentro dos quartéis. Imagina, eu vi cabo, sargento, chegar para mim chorando e dizendo eu fui preso, o que eu vou dizer para o meu filho? Eu fui preso porque eu não trabalhava na firma de segurança privada do coronel, estava com cadarço desamarrado, peguei 20 dias de prisão por um motivo fútil, a nossa Constituição não prevê esse tipo de coisa, André, 20 dias de prisão sem direito a julgamento, a advogado, isso é coisa de guarda pretoriana. Então vejam como isso é importante, isso é empatia também, você se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso talvez ajude a quebrar um pouco essa bolha, essa questão toda. Bom, vamos ouvir aqui agora Amanda Nascimento da Marcha das Favelas, tão importante, já foi dito aqui, já foi mencionado mais de uma vez, mas não tínhamos ouvido ainda uma representação e, Amanda, a palavra é sua, que bom que você está aqui conosco, então fale aqui da vossa experiência e como você vê isso tudo e quais são os próximos passos da Marcha das Favelas. Boa tarde, eu sou militante dependente da Marcha das Favelas, o nosso coletivo ele nasceu do incômodo causado pela eletização do movimento que envolve a maconha no Brasil. Nós podemos observar que até a criação da Marcha da Marcha das Favelas nenhum outro movimento se colocou à disposição nem no sentido de mobilização dentro das comunidades. Até o momento não tinha existido nenhuma Marcha que relatasse questões sobre maconha ou sobre drogas próximas às comunidades. O criador do movimento é o Felipe Gomes, ele não pôde estar aqui presente por conta de algumas situações que ele sofreu na comunidade do Jacarezinho, onde nós tínhamos uma sede. Nós fomos atacados. Está aqui, nossa camisa que a gente utiliza para sustentar o movimento foi destruída numa ação... Eu acho que você mostrou o contrário. É porque essa ali está toda rasgada. Elas foram cortadas à faca pela polícia militar por integrantes da gente de estudar do BOPE. Bem assim no comecinho do projeto Cidade Integrativa. A Marcha das Favelas tem... Eu participei em um dos anos, qual foi? Qual foi o ano que eu participei com o Felipe também? Acho que foi 2019. 2019. Isso. 2019. Teve a primeira, que foi em 2018, que foi uma marcha com uma concentração pequena de pessoas, não teve, tipo assim, uma adesão muito grande. A segunda já teve um percurso maior, já foi uma quantidade de pessoas bem maiores. A própria comunidade já teve mais conhecimento sobre esse movimento. E, na verdade, o nosso coletivo ele leva... Ele quer... Ele preza pela mobilização social dentro das comunidades, fazendo com que a periferia esteja dentro dos debates sobre política de drogas. A gente pode observar que a favela é o lugar onde mais sofre com tudo isso. As crianças ficam sem estudar, os meus filhos mesmo, por exemplo, quando tem uma operação dentro do complexo alemão. Eu sou moradora do Morro do Adeus. Eles não têm aula. Então, assim, isso mexe na educação, mexe na economia, por exemplo. Quando tem operações policiais, os comércios eles não abrem. Eu tinha uma tabacaria também dentro da favela do Manguinhos, onde eu tive que fechar, porque eu tinha constantemente operações policiais. Então, assim, como que uma tabacaria funciona dentro de uma comunidade? Isso é algo inviável. A gente pode ver o comércio se sustentando fora da comunidade, mas dentro a gente não tem o mínimo de suporte e ainda sofre uma repressão. Então, o que a Marcha das Favelas vem pedir e reivindicar é justamente o fim da guerra, porque não importa se o tiro partiu do policial ou se foi do traficante ou quem está morrendo é morador ou se faz parte do crime organizado. A gente quer que a guerra acabe, não dá mais. é algo sustentável para os moradores, para a própria população brasileira. É algo que já deu. A gente está saturado. A gente está realizando os debates, está aqui, mas, na verdade, no fundo, a gente está cansado. A gente está sempre escutando o mesmo e não vê, assim, de fato, diferença nenhuma. Tem a questão da lei sobre, por exemplo, câmeras nas roupas dos policiais. Beleza, acho super válido, mas e o caveirão? E o caveirão que entra lá cheio de policial lá dentro a gente não sabe nem quem é. Entende? Então, assim, são questões muito maiores. E o helicóptero, que até hoje é proibido, mas eles continuam efetuando operações utilizando helicópteros. A gente vê tanque de guerra. Então, assim, gente, não é algo já inviável, já está claro, já está... A gente está saturado de falar sobre isso na realidade. A gente questiona, a gente fala sobre a elitização dos movimentos, não no sentido de afastar ou de julgar, enfim. Eu acho que a crítica, ela é construtiva, ela é válida e a gente quer, na verdade, a aproximação desses movimentos. A gente não está aqui para falar que a marcha da maconha, por exemplo, exclui a favela. Muito pelo contrário, a gente quer servir de ponte para que vocês mesmos estejam também dentro da própria comunidade, podendo colocar ali também a forma que vocês veem essas questões. A Margarete estava aqui, ela falou que a operação que teve, por exemplo, na organização, na associação lá, na fazenda, foi algo que, para ela, ela nunca imaginou que ela fosse passar. A gente passa isso todo santo dia. Ela falou, questão de cachorro, toda operação tem isso, é cotidiano. Para a gente, assim, é triste falar, mas já é algo normal. As pessoas já, tipo assim, estão ali andando no seu dia a dia, o cachorro está ali passando, entra na nossa casa, entendeu? Então, tipo assim, normal, no nosso dia a dia. Então, é, não sei, a única coisa que a gente tem para pedir realmente é o fim da guerra. É isso que a gente vem reivindicar e a gente deseja que as comunidades estejam cada vez mais inseridas dentro desse debate. Beleza. Amanda, deixa eu só fazer, fica aqui um pouco, deixa eu só fazer dois breves comentários sobre o que você falou. Bom, apesar de a gente ter aprovado a lei das câmeras em junho, ela ainda não foi cumprida por pressão bolsonarista. Agora, dizem que vai começar sem dez batalhões agora dia 15, se não me engano. Segundo, eu nunca disse que a câmera ia acabar com a violência policial. Ao contrário, eu disse que tem uma cultura profunda de opressão, de militarização, que isso é apenas um ponto, que sim, que funciona parcialmente. Você tem toda a razão. Não acaba mesmo. Mas não é por isso que a gente não vai lutar por questões que inibam essa mortandade. E a última coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Eu, durante um curto espaço de tempo, estive na Secretaria do Ambiente. E a gente fez várias atividades em comunidade, inclusive no Alemão. a Fábrica Verde do Alemão de... Foram oito turmas. Oito turmas. Era de reciclagem de computadores. Então, se pagava uma bolsa pequena para jovens da comunidade aprenderem a transformar três computadores inservíveis num reformado que era doado a um telecentro público e gratuito comunitário, convertendo assim lixo eletrônico, que é o que tem um computador velho, um monte de metal lá atrás, em inclusão digital. E esses programas, em 16 comunidades, Fábrica Verde, Eco Moda, Eco Buffet, Jardineiros Comunitários, tudo isso, nos últimos anos, foi extinto completamente. Mas isso para mostrar... Mostrar não. abrir um debate que não vai ser concluído hoje, pode ser numa próxima vez, você até também sugeriu algumas pessoas, de dizer que a questão da guerra às drogas e nas comunidades, que é essa mortandade toda, a gente também não resolve só mudando a política de drogas, tem que mudar várias outras coisas garantindo a questão da cultura, do esporte, do lazer, do emprego, da qualificação, que são demandas, saneamento, tantas coisas que são demandas que também é o tal negócio. Nenhuma coisa sozinha resolve, a gente luta por várias delas. Então, era para dizer isso, você está lutando numa área super difícil, você é uma pessoa corajosa, eu estive numa das marchas, pretendo estar em outras também, eu próprio não consegui falar aquela vez, da primeira, porque o dono do lugar disse que não era bem assim, não podia, então, eu sei o que vocês sofrem lá dentro, e sei das possibilidades de haverem programas inclusivos, que é o que a comunidade pede, na área da cultura, do lazer, do esporte, da qualificação, isso tudo ligado a uma política de não-mortandade, de não-racismo. Parabéns pela coragem, pela consciência e que a gente programe outras atividades ligadas à comunidade que não seja só essa, embora essa seja uma das mais mortíferas e excludentes, isso que a gente está discutindo, da guerra às drogas. Mas você tem razão, isso tem que ser visto e nenhuma coisa sozinha resolve. Por isso que a gente tem que abrir um grande leque. Parabéns de você. Obrigada. Olha, chamo agora Erivelto Mequiades, da Associação Recomeço. Com licença, boa tarde a todos, todas e todos. Eu me chamo Erivelto Mequiades, sou diretor da Rede Reforma, também membro da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro e nesse ato aqui estou representando a Associação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário e Familiares Recomeço, que foi fundada ano passado, muito da minha insatisfação, das coisas que tem real acontecido. E, como o Egresso do Sistema Penitenciário e hoje formado em direito, estamos desse lado, eu posso dizer que o principal problema que a gente enfrenta é o não cumprimento da Constituição Federal nos territórios de favela. Eu, como cria do Morro do Cantagalo, eu sempre vi operações policiais em desconformidade com o ordenamento jurídico, no qual o artigo 5º, inciso 11, ele não é respeitado, casas são violadas, pessoas são agredidas, não há nenhum tipo de distinção entre o traficante e o usuário, no momento que há as apreensões e a única justificativa das forças de segurança são se armas e drogas foram apreendidas naquele território. Pessoas morrem diariamente no espetáculo diário que é passado nos telejornais, no qual a operação policial em determinado local fez determinada vítima. E, muito isso se baseando na súmula 70 do STJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual se leva apenas o depoimento do policial como prova para poder tipificar ali o crime. E, também, eu quero trazer a minha insatisfação, porque, no momento que essa pessoa é levada à sede policial, fica a critério da autoridade a tipificação do crime, se é o artigo 28 ou se é o artigo 33, que tem superloctado as cadeias e fazendo um ciclo de encarceramento. no meu ver, propositalmente, no qual a pessoa é presa, ela sai, ela não tem nenhuma forma de se ressocializar, porque essa ressocialização no qual o Estado prega é mentirosa, ela não existe. É um ciclo no qual as pessoas entram ali dentro como uma escola real do crime e saem completamente criminosas. Eu tive forças para poder superar e entender de fato o que é o sistema. o sistema é feito para novamente encarcerar, para novamente ter um ciclo e ainda fazer com que pessoas venham novamente voltar para aquele local. São pregados ali dentro das penitenciárias empregos no qual não vão se aplicar aqui fora. O que tem dentro da cadeia é a fábrica de pipa. Quem que vai sair de dentro da cadeia para poder trabalhar vendendo pipa? com todo o respeito. A escola funciona para quem tem pena alta, para poder remir a pena. Não é dada a oportunidade a todos para poder estudar. E, se não tiver força, se a gente não se unir como movimento, infelizmente, esse ciclo vai se perpetuar. Ele vai continuar. A violência vai aumentar. agora, falando um pouco a respeito da maconha, é importante levar o acesso à informação para dentro da favela. O povo está perecendo porque não tem o conhecimento. Tem muita gente que demoniza a maconha por não conhecer as propriedades benéficas no qual a planta pode apresentar. As patologias no qual podem ser tratadas através da maconha. Não é apresentado isso para a gente. Muita gente na favela apenas associar a maconha ao prensado no qual está na mão do varejista. E não tem a mínima noção do que pode ser tratado com a canabe, sabe? Com a maconha. Então, é importante a gente fazer esse movimento de fora para dentro. Não fazer com que a favela vá, mas sim a gente entrar para dentro da favela e mostrar, unir forças, mostrar que a gente está junto. Deixar até uma sugestão para a próxima marcha da maconha. Seria importante se a gente saísse de dentro da favela em direção ao asfalto. Por exemplo, o Morro do Cantagalo fica bem próximo ali. Imagina, se todo mundo se unisse numa só marcha e descer, descer mesmo lutando e dizendo que a favela está cansada, que a gente quer paz, que a gente quer justiça e que a gente quer liberdade. eu vou deixar aqui como reflexão uma música que é de 1987, que era interpretada pelo Bezerra da Silva, que também morava no Morro do Cantagalo. Ela se chama Desabafo do Juarez da Boca do Mato, que diz seu doutor só combate o morro, não combate o asfalto também. Como transportar escopeta, fuzil AR-15 no morro não tem. Navio não sobe o morro, aeroporto no morro não tem. Lá também não tem fronteira, estrada e barreira para ver quem é quem. E é isso. O Erivelto, eu podia também me associar à associação Recomeço, porque eu também sou um egresso. Eu tive um ano preso no tempo da ditadura militar, com 18 anos estava pendurado na pau de arara, levando choque, sendo torturado como a grande parda juventude que resistiu à ditadura. E hoje, esses sujeitos estão dizendo que não teve tortura. Ou pior, tem um deputado que ironizou uma jornalista que foi torturada grávida, inclusive usando uma cobra, e continua lá sentado, por acaso, é filho do presidente da República. Tem gente que não sabe o que é um crime inafiançável que é a tortura. E eu, infelizmente, provei disso com 18 anos de idade, portanto, sou um egresso. Já fui ministro de Estado, mostrando que qualquer egresso pode chegar onde ele quiser. Parabéns. Obrigado. Vamos ouvir Gabriel Mata, Mama Flor, presente. Opa, desculpe, Mama Mata. É da Mata. Erraram aqui, Mama Flor, Gabriel Mata. Muito bem, não tem problema nenhum. Eu aceito o Gabriel da Mata, acho muito bom. Bom, quero, primeiramente, dar boa tarde a todos os presentes, todos e todas. Todas, é um grande prazer participar dessa comissão, inclusive, tendo aqui a presença de tantas pessoas queridas que vieram nessa militância. Bom, eu sou o Gabriel Camata, eu sou gestor ambiental, eu fiz uma cola para não perder o meu tempo, não passado o meu tempo. Atualmente, eu sou o presidente da Mama Flor, uma associação canábica carioca. Eu exerço o cargo espiritual como em Ossan. Ossan, eu não vou poder destrinchar essa história, mas ele é o pai das folhas e vibra sobre os médicos encarnados e desencarnados. Eu sou formado pela Unifesp e sou gestor ambiental. A nossa associação já possui médicos, advogados e cerca de 400 famílias, com os entes deles todos devidamente receitados. O primeiro HC, o primeiro habeas corpus da nossa associação concedido foi o meu próprio. E, para mim, a tranquilidade e também a alegria constou a ressalva sobre o uso religioso declarado em salvo conduto, seguindo o mesmo direcionamento da competência similar ao uso da ayahuasca. A nossa associação, ela já possui CNPJ e a gente está se organizando. Mas, diferente de muitas outras, nós crescemos, nós nascemos durante uma pandemia. Então, cada um no seu quadrado. Não houve essa aglomeração, orgânica. E agora, a gente está buscando essa organização com parcerias, faculdades e quem mais queira chegar. Devido à dificuldade de alta produção, da demanda, que é crescente, já são 400 pacientes, atualmente, nós conseguimos manter o fornecimento do óleo através dos que chamamos cultivadores amigos. Parceria com outras associações e, por vezes, infelizmente, a importação coletiva. Eu digo infelizmente porque isso deveria ser do Brasil. Nós não importamos o óleo já pronto, sim a resina de qualidade, analisada, enfim, mas isso deveria ser do Brasil. E, infelizmente, como a gente ainda não tem autorização legal para fazer isso, isso é feito em desobediência civil. Ela é pacífica, ela é declarada, mas ela é uma desobediência civil. A gente, posso dizer com segurança que o nosso padrinho espiritual é o Padre Ticão, que é muito importante, eu acho, ser lembrado aqui. Esse faz muita falta, deixou muita saudade e vários projetos e andamentos. É um militante, um amigo eterno, um verdadeiro trator de Deus. Então, digo, Padre Ticão presente. Dito isso, eu venho de chavar aqui uma parte da história que não contaram e mostrar como se faz necessário uma reparação para o povo descendente de africanos, principalmente. Juntos aos negros escravizados, vieram muitas sementes nos navios, dentre elas, o Aminowé. Datada de mais de 5 mil anos, essa planta, para esclarecer, Aminowé, no culto tradicional, é o nome mais antigo que se dá, que eu conheço, da Cannabis. Ele é datado de 5 mil anos, do culto tradicional. Essa planta logo caiu no gosto popular, entre pretos, brancos, indígenas e imigrantes. Vários nomes foram dados, entre eles, Jamba, Lhamba, Dirijo, Pito de Pango, Erva Santa, Santa Maria, Chiru e Clara Maconha. Mas foi em 1940, que na verdade é o que me traz aqui, principalmente, no período Getúlio Vargas, que houve uma outra discussão, essa sobre a autorização da capoeira, do samba e das religiões africanas, entre era o candomblé e a umbanda. Entrou em vigor o Código Penal e ainda atual o 281, até hoje, mantido até 2022, os dias de hoje, a criminalização da planta. O que foi dito muitas vezes nessas décadas não escritos nas histórias passadas de pai para filho é que houve um acordo não oficial. Foram consultados sacerdotes, babalorixás, pais de santos, os principais estados, cometendo a indelicadeza de não consultar os dirigentes da Bahia, que foi uma grande ofensa na época, sendo essa cidade o berço do axé das nações afro. Também é dito que o segurança do Getúlio tinha muita influência com ele. Gregório era um bandista praticante, mas não gostava do pito, não aceitava maconha. E essa questão passou a ser definida a ir. Aceitamos sua cultura, mas não tudo que se inclui nela. Gabriel tentando arrematar. Sim. O dano que causou essa atitude é irreparável. Nesses 80 anos de proibição, partes consideráveis dos rituais foram perdidas no tempo e para substituir sua berragem foram usadas outras substâncias com maior toxicidade. Houve muitos óbitos, cegueiras e danos irreversíveis, coisa que com a canábis nunca havia causado. Atualmente estão sendo usados em processos iniciáticos no Brasil a Ayahuasca, a Jurema, com princípio ativo DMT. O mesmo tem uso autorizado no Brasil para uso religioso. E o que pedimos nessa audiência é que também esse direito volte a prestigiar o THC da canábis, que percebe que definitivamente o seu uso adulto reduz danos, diminui os custos para o poder público e é de baixo risco. Pode gerar economia e nesse momento de crise gerar muitas vagas de trabalhos formais e informais. A mortalidade relacionada à maconha está na sua proibição e não diretamente ao seu uso. A necessidade de judicializar o cultivo doméstico é um crime contra a população, levando em consideração que essa autorização se dá por um juiz aleatório e um jogo de sorte que, em via de regra, julgará principalmente o local da residência, a classe social e principalmente a cor da pele. Faço uma pergunta aqui. Quantos desses 600 habeas corpus concedidos até hoje são de pessoas pretas, periféricas ou de favelas? A proibição dessa planta, além de motivos políticos e econômicos, é de cunho racista e é necessário uma reparação social. A regulamentação virá a diminuir a mortalidade de jovens e o aliciamento ao crime, diminuindo a violência. Agora, a chance de profissionalizar aqueles que não tiveram oportunidade nesse novo lixo de negócio. Não é justo que tenha trazido essa medicina para a humanidade e sejam os únicos a não poder usufruir dela. Vamos reintegrar na sociedade aqueles que estão à margem da ilegalidade e por pouco. principalmente os jovens que ainda não tiveram o caráter corrompido, são apenas reféns dessa política proibicionista e prisional. Sem tempo, agradeço. Muito obrigado. 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 Agora falando Gabriel Camata. Isso. Agora acertei. Mas a mata, você sabe, que mora no nosso coração. Sou companheiro do Chico Mendes. Chico Mendes e Bob Marley. Sempre. Está bom, Camata. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você levantou um tema que a gente não vai tratar aqui hoje, a questão das religiões afro. Foi um dos vários temas que você tratou. Eu presido aqui a Comissão Permanente contra o Racismo e a Intolerância Religiosa. E a gente ficou muito tempo. Primeiro, a gente ajudou a criar a DECRAD, que é a Delegacia de Combate ao Racismo e a Intolerância Religiosa. Fizemos leis até interiorizando ela, porque é uma delegacia muito pequena, só aqui na capital. em suma, não vem aqui ao caso. Mas a gente viu muito cedo, já sabíamos antes, que a simples repressão não resolve nem a questão do racismo nem a questão da intolerância. Nós aprovamos recentemente, Eric, estamos agora na campanha do Cúmplice, a lei que obriga o ensino nas escolas da cultura africana, afro-brasileira e indígena, porque a gente tem que usar a educação como um instrumento de combate ao racismo e à intolerância religiosa, além de, claro, punir o racismo e a intolerância, porque são crimes. Então, só queria lembrar isso, será tema de outra audiência, mas lembrar que esta lei que obriga o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas surgiu de uma audiência pública como essa, virou lei e a gente já está empenhado no cúmplice dela. Um minutinho só, eu queria só pedir uma gentileza, porque como tem outros advogados que vão falar na sequência, tenho certeza que o próximo vai poder responder, eu gostaria de saber uma atualização, como está o assunto daquele material africano que ficou apreendido durante muito tempo e foi liberado e que peta isso, só isso. Você está falando daquelas peças sagradas? Rituais africanos que foram apreendidas há muito tempo. Eu posso te dizer, depois eu gostaria de saber em que pé está essa situação, se está no infante. Esse material, não sei se vocês sabem do que ele está falando exatamente, durante muito tempo, todas as culturas afro consideram casos de polícia, magia negra. Então, a polícia entrava, prendia o material, isso estava guardado no antigo DOPS, no antigo DOPS, e a sala chamava magia negra. Muito bem, houve uma grande movimentação, claro, das religiões afro, de pesquisadores, antropólogos e de alguns deputados aqui da casa. E a gente conseguiu tirar isso do DOPS. E agora, uma equipe, porque isso também não são como batatas e bananas, isso tem um significado, isso tem que ser tratado de determinada forma, com todo o respeito que merece. Então, isso agora tem três possibilidades para onde irão essas. peças. Então, tem um museu em Niterói, tem um museu da República, etc., e os próprios líderes religiosos estão vendo e tratando essas peças. São milhares de peças que estavam na Casa da Magia Negra no DOPS. Para vocês verem como a repressão, não só durante a ditadura, já antes, tratava esse assunto. Então, isso agora está bem encaminhado, falta esse trabalho escolher qual vai ser o museu e quem vai escolher são os próprios líderes religiosos. Muito obrigado. Está bom. Obrigado você. Então, olha, eu vou agora, já está aqui entre nós na mesa, o Fernando Bezerra, que é da APB, Associação Psicodélica Brasileira, que também tem participado dos debates, das marchas, tem um olhar específico sobre isso. Ultimamente, vários estudos têm reforçado teses. Fernando Bezerra, obrigado, a palavra é sua. Obrigado, muito obrigado, agradecer o convite, o deputado, também a Monique, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou o Fernando Bezerra, sou psicólogo, estou fazendo um pós-doutorado na PUC-Rio sobre terapia psicodélica, e eu participo da marcha há muito, muito tempo, já, bastante tempo, sempre, e desde 2014 a gente organiza a ala psicodélica, então estou aqui como coordenador da Associação Psicodélica. São 20 anos de Marcha da Maconha, muito a se orgulhar, mas também muito ainda a caminhar. Nesses últimos anos a Marcha da Maconha se organizou também em alas, alas que vão tratar de temas como racismo, como homofobia, mas também sobre o uso de outras substâncias psicodélicas além da própria maconha, fomentando um debate antiproibicionista no seio da marcha. Então, esse debate que a gente vai trazer para as ruas, a democratização da política de drogas, esse é um debate que nós tratamos na construção das alas psicodélicas. O Brasil, hoje, vive um problema muito grave no campo da saúde pública, a saber, os transtornos mentais, que inclusive pioraram durante a pandemia em políticas genocidas feitas pelo governo federal. Entre esses problemas a gente pode destacar a depressão. Hoje, a depressão é o transtorno mental que mais gera invalidez, que mais gera afastamento do trabalho e os nossos tratamentos são muito ainda ineficazes. Nós temos, por exemplo, os cogumelos com psilocibina que têm sido pesquisados no tratamento de depressão e hoje, a FDA, nos Estados Unidos, reconhece que a psilocibina tem resultados melhores do que os tratamentos convencionais para tratar a depressão em psicoterapia. Temos também um problema grave que é o transtorno de estresse pós-traumático. E isso é uma realidade no Brasil, onde a gente vive uma cultura patriarcal com uma série de pessoas que passam por abusos sexuais, por pessoas que são vitimadas pela guerra às drogas e esse transtorno, os melhores tratamentos conseguem cerca de 30% de resultado terapêutico. Nas pesquisas usando o MDMA, que seria o princípio ativo do êxtase, as primeiras pesquisas resultaram 85% de sucesso terapêutico e remissão dos sintomas. A gente está falando de alguma coisa que pode ser revolucionária para o campo da saúde mental e a gente não tem tempo para esperar. A gente precisa desses tratamentos hoje e a gente precisa desses tratamentos no sistema único de saúde. A gente precisa que as pessoas de todas as classes sociais possam acessar esses tratamentos. Então, essa é a luta da associação psicodélica, essa é a luta das aulas psicodélicas. Mas a gente entende que é preciso ir além. Não basta falar do uso terapêutico. Por quê? Porque nossos amigos, nossos colegas que vão usar êxtase, que vão usar LSD, estão morrendo porque estão usando N-BOM, estão usando metilona, estão usando várias substâncias que são adulterantes dessas drogas. E nós não temos ainda políticas de redução de danos para testar essas drogas, mas nós conhecemos, nós fazemos testagens em festas, nós temos as tecnologias para fazer essas testagens. A gente tem como falar para os usuários o que tem naquele comprimido. Só que nós não temos financiamento, nós temos medo de sermos presos, nós temos medo de fazer testagem, porque nossas políticas ainda não alcançam esse tipo de redução de danos. então, novamente, quando eu falo, é um grande prazer estar aqui para falar sobre isso, para falar que é sensacional a gente avançar no campo da maconha, mas a gente precisa de uma política antiproipcionista, a gente precisa de um discurso antiproipcionista. Se a gente estiver unido, a gente vai mais longe. Então, essa é a nossa defesa, gente, muito obrigado. Beleza, muito bom. Isso é só fazer um esclarecimento, acho que todos sabem, mas é sempre bom esclarecer, eu estou nas redes e vejo muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala da descriminalização e da legalização, tem pessoas que não percebem bem o que é uma coisa ou o que é outra. A descriminalização se fala de referência às pessoas, a legalização diz respeito às substâncias. Então, quando a gente fala que a gente é a favor da descriminalização, e isso, como foi dito aqui, depende do Supremo, depende do Parlamento, a gente não está falando da droga A, B ou C, a gente está falando da situação de ser usuário. Usuário é uma pessoa que usa. Então, não importa se a droga é A, B ou C. Se ele não é traficante, é usuário, a descriminalização atende a todas essas circunstâncias. A legalização não é sobre pessoas, é sobre substâncias. Então, a gente está falando legalização. O álcool está legalizado, o cigarro está legalizado, com restrições, a maconha não está legalizada. Então, a gente está avançando nessa legalização. Então, há discussão da legalização de outras substâncias, cada uma delas com as restrições, acompanhamentos e cuidados que cada uma merece, que não são os mesmos, as mesmas quantidades, os mesmos cuidados. Então, para colocar aqui para as pessoas que nós, quando levantamos a bandeira da descriminalização, é para todo e qualquer usuário, não só da maconha. Quando a gente fala da legalização, a gente começa pela maconha, que é a primeira, a mais fácil, a mais óbvia, que vários países já legalizaram. mas não é a intenção de nenhum de nós parar por aí, nem tratar todas as outras por igual, porque cada uma vai exigir um estudo, vai exigir as condições desta legalização e as restrições, mas vocês fazem muito bem em levantar isso, porque parece que a nossa única questão é essa, da maconha, e não é. É a que nos une mais, a que tem mais respaldo, mas não vamos parar por aí. E a bandeira da descriminalização atende a todo e qualquer usuário. O usuário não é criminoso. O usuário não é criminoso. Muito bem. E por falar de o usuário não é criminoso, nós estamos aqui com o Plantanamente, Sérgio Monteiro, é um prazer aqui. Plantanamente é quem nos dá o ritmo, a regra e o compasso e nos põe todos aqui para transformar um ato político também numa festa que é necessária. Lembrando que as grandes manifestações LGBTs também viraram grandes festas de cidadania, virou o maior movimento social do país. E graças a esse movimento, como eu falei antes, o Supremo e não o Congresso acabaram conquistando. Então, todo o reconhecimento ao Plantanamente, Sérgio Monteiro, a palavra é sua. gratidão, gratidão, Mink, que eu já tive o prazer de colaborar com esse mandato lá em 2002, na luta que a gente conseguiu eleger Lula, você e grandes representantes. E, mais uma vez, ser convidado pelo seu mandato para estar aqui nessa casa é uma honra. Sou Sérgio Monteiro, sou maconheiro, sou um bandista, sou nascido e criado no Grande Meia, sou ativista, ferrenho dentro do Complexo do Lins, dentro daquela minha região ali que é uma periferia um pouco mais privilegiada do que outras, mas é uma periferia que sofre ataque todos os dias. Onde está o Jacarezinho também, que hoje, infelizmente, completa um ano, mas, no domingo, completa 11 meses que ceifar a vida da Kate e de seu bebê na rua Araújo Leitão, ali, beirando, no Complexo do Lins, onde a gente chama da região ali do 40, onde é o Barro Preto, a comunidade do Barro Preto. Então, eu queria que Kate presente, seu bebê presente. Mink, eu fui convidado e indicado por duas organizações que eu construo há algum tempo. O Bloco Planta na Mente, onde, recentemente, eu assumi a postura de mestre de bateria e o Movimento pela Legalização da Maconha, o MLM, que constrói a marcha. Foi culpa minha, eu não vi, está aqui escrito. Essa daí, a Monique escreveu direitinho, MLM, e eu só botei o Planta na Mente. Tranquilo, tranquilo. Mea culpa. E tive a honra de ser indicado pelas duas organizações de estar aqui hoje. Outras pessoas não puderam estar aqui, o horário realmente é um horário que priva algumas pessoas de estarem aqui, comparecerem aqui. Eu vou falar um pouco dos dois movimentos bem rápido, porque o tempo é curto, mas eu vou dar um relato de Serginho Monteiro, maconheiro do Mea, do Grande Mea. Eu tenho um filho de nove anos, vai completar dez anos. ele já esteve na mira do fuzil da polícia militar duas vezes. Isso não é legal para nenhuma criança crescer com esse tipo de ameaça. Meu filho é negro. Enfim, estava eu e ele correndo atrás de doces no dia 27 de setembro do ano passado. Como um bandista que sou, eu faço dois turnos para fazer esse corre de doces que minha mãe me levava, minha filha, que agora está com 18 anos, não faz mais esse corre, e levo meu filho Francisco Muriel. E aí, quando eu chego nas intermediações ali onde a mãe dele mora, onde ele mora no Morro dos Dezoito, três carros do BOP saem na nossa direção rindo, rindo. É uma ofensa à nossa religião, ao nosso sagrado. Rindo, como caveiras que dizem que são, invadem o Morro dos Dezoito. Enchendo de tiro, graças a nossos exus, nossos guardiões, os meninos não trocaram tiro, porque sabiam que a rua estava repleta de crianças, repleta de moradores daquele local. A gente se escondeu. A primeira coisa que a gente fez é, vamos lá para o outro lado, se esconder na parede. E fomos arrastando na parede até procurar um lugar seguro. Então, a guerra não é contra as drogas. A guerra, como já foi dito aqui, é contra pobres, pretos, pardos, moradores de periferia e de favela. Isso tem que acabar. A gente já falou da chacina do Jacarezinho, levantei o nome da Kate aqui, porque eu sou amigo da família, a rua onde, infelizmente, ela estava ali no lugar. Porque é assim, Mink, morre alguém na favela. É um copia e cola do computador para dizer que teve troca de tiro, que a guarnição estava ali. Não é Troia, é cavalo de Troia que eles fazem. Como está aparecendo nos telejornais que eles invadem a casa dos moradores para usar de Troia e ainda assaltam esses moradores, levando seus pertences. A gente já tem que acabar com essa guerra que está aí. Pulando aí a parte emocional, vou falar um pouco aí do Planta na Mente. Planta na Mente está nessa luta desde 2010, a gente já vai para 12 anos aí, e a gente levanta, além da bandeira da legalização da maconha, a legalização de todas as substâncias ditas ilícitas. Porque, no relato meu pessoal que eu disse, a gente vai legalizar a maconha, eu que sou branco de cabelo lisinho, beleza. Mas o preto tinha da favela. Tem uma coisa que o Fernando pode até ajudar, que aconteceu em 2014, lá no Aeroporto Internacional de São Paulo, que dois meninos brancos, mula, chegaram com êxtase, com LSD, e depois que teve lá a comprovação que nenhuma das duas drogas eram, eles foram absorvidos, mas são traficantes. Aí tu vê o Braga com um pinho sol, preto, e algumas mutucas de maconha, ficou preso. E os dois playboys brancos, que traficaram, com certeza, levaram drogas e trouxeram drogas, foram soltos e assinaram o 28. Então, esse é o grande problema. Tudo vem através da cor da pele e do CEP. Enquanto a gente não combater isso, Mink, fica difícil. A gente teve vários avanços nessa luta de 20 anos, que eu presenciei, que eu presencio, mas tivemos vários retrocessos. Retrocessos esses a partir de 2019, quando entraram aí um monte de bolsonaristas que levantaram aqui nessa casa um projeto de lei que proibia todos os movimentos sociais sendo virtuais ou presenciais, a marcha da maconha, disso aí. Mas a CCJ conseguiu arquivar. Não satisfeitos, levaram um projeto de lei para a Câmara Municipal para multar usuários de R$ 400 e aquele que não tivesse R$ 400, um PL, vamos dizer, inconstitucional. Mas passou na Comissão de Redação e Justiça porque eles estavam e estão como presidente, vogal e vice-presidente da Comissão de Redação e Justiça. Então, passou. Ganharam na primeira votação só a esquerda 10 parlamentares, como aqui, citou 12, lá são 10 e nós perdemos a primeira, mas conseguimos com a força do movimento, pessoas que estão aqui na minha frente junto comigo, fomos lá para lotar a galeria e começamos a debater com os claques deles lá do outro lado, o Bonique estava presente, ficamos até o final e conseguimos 14 votos porque precisavam eles de 26 e só conseguiram 24 e nós ganhamos dos fascistas e fomos ameaçados lá. A segurança da Câmara teve que nos escoltar até o Largo da Carioca porque eles estavam lá no Alcino Guanabara nos esperando para saber lá o que eles faziam, o que aconteceria com nós. Então, a gente está aqui, nós somos antiproibicionistas, tanto o MLM quanto o Plantanamente, só que os proibicionistas estão aí. Tem um projeto de lei, lá na Câmara Federal também de um deputado do PSL aqui do nosso Estado, enfim, que eles querem prender usuários até 15 anos se forem pegos. Então, a gente volta lá para a lei de antes de 2006. Para a etade média. É pior, né? Pior, André. Então, a gente não tem que esmorecer, a gente tem que marchar não é só para fumar que nós marchamos. A gente marcha contra a guerra aos pobres e pretos. A gente marcha contra a homofobia. A gente marcha contra os machistas que aqui estão. O feminicídio está aumentando. Todo dia, você vê na televisão um ex-namorado, um ex-marido batendo em sua ex-companheira. Bater ou matar. Bater ou matar. Então, tanto o MLM quanto o Plantanamente levanta todas essas bandeiras. a gente está aí na luta. Amanhã, nós estaremos lá levando nossas paródias. O Plantanamente trabalha com muitas paródias. E eu vou cantar um pouquinho de uma. Ah, que beleza. Acho assim, é só um trechinho porque é tão simples, mas acho que mostra o nosso recado, que é assim, né? Você pensa que a maconha mata, maconha não te mata, não. Maconha vem da natureza, remédio para baixar a pressão. Você pensa que maconha mata, maconha não te mata, não. Maconha vem da natureza, quem mata é o caveirão. Baixa de guerra aos pobres e pretos de periféria. Muito bom. Que legalize, liberar não, porque o termo liberar já está liberado onde eles querem. A gente tem que legalizar para que esse direito seja de todas, todas e todos. gratidão aí pela palavra. Viva o planta na mente. O MNM, o planta na mente, o Basta da Maconha, e todos os coletivos que estão presentes e os que não puderam estar presentes, porque essa luta é coletiva. Muito bom. Beleza mesmo. Pessoal, a gente está chegando nos finalmentes, temos mais três. Parabéns. Muito bom. Ainda terminou com chave de ouro, todo mundo batucando aqui. Já prendemos para amanhã a estrofe aqui, o refrão. Ainda. Olha, pessoal, temos mais três. Mais três. Não vai me inventar mais que já estourou o tempo aqui e o André já está no meu pé. Então, estão aqui, pela ordem, Patrick Sampaio, das favelas, o Eric, meu camarada eterno, e o Tiago Oliveira, de Volta Redonda, que foi mencionado aqui pelo André, a marcha que está ameaçada. E depois nós vamos encerrar, porque também tem hora de começar e hora de acabar, porque, senão, não vai. Então, o primeiro é o Patrick, depois o Eric, fechando o Tiago. Cadê o Patrick Sampaio? Aqui, aqui, aqui. Está aqui, Patrick, Patrick, Patrick. Todos me ouvindo? Patrick, a palavra é absolutamente, completamente sua. Muito obrigado pela oportunidade. a marcha das favelas é o movimento que surgiu com o intuito de chamar a atenção para a realidade que existe dentro da favela. Todas essas pautas, esses projetos que nós estamos pensando em levar para frente para legalizar a maconha, prejudicam muito a favela e a principal causa de todo esse genocídio que acontece nas favelas. Pessoas com medo de entrar na favela por ficarem no meio de uma trocação de tiro, moradores que não têm nada a ver com tiroteio sendo atingidos dentro de casa. e a ideia é acabar com isso, transformar a favela num lugar de paz, tomando medidas cabíveis para que isso possa vir a acontecer, para que o favelado deixe de ser marginalizado dentro das comunidades e se libertem dessa guerra porque é muito complicado você perder um parente porque teve um tiroteio e ele foi vítima de bala perdida. Também, como é muito triste você conhecer uma pessoa desde criança, um seu amigo de infância e, com o passar do tempo, você vê ele se envolvendo com a vida do crime e acabar sendo assassinado. E isso é uma coisa que nos deixa muito chateados devido ser nossos amigos de infância. Entende? E, assim, a favela é um lugar propenso a formar personalidades antissociais porque ali é literalmente o cenário de guerra onde as crianças já nascem aprendendo sobre o crime, sabe? cresce com valetinho suficiente para trocar tiro com a polícia, já tem a mente feita e acondicionada para ser do crime. E, da mesma forma que o condicionamento que leva esses moradores da favela a se envolverem com o crime, essas pessoas também podem ser condicionadas orientadas a seguir outro caminho, entende? E, como o Mink falou, a única solução para acabar com essa guerra nas favelas que mata policial, mata bandido, mata inocente, a guerra não acaba. Morre um, vem outros no lugar e a guerra continua e estamos nessa quanto tempo. Então, a nossa principal proposta é mostrar a realidade da favela para que vocês possam entender o porquê nós reivindicamos o fim da guerra às drogas. Porque uma pessoa que não mora na favela só pode compreender o que acontece na favela quando o próprio morador da favela relata as coisas que acontecem ali. Entende? E é mais ou menos isso, galera. É isso que nós queremos chamar atenção. Nós queremos o baixa da violência, o baixa do genocídio, do favelado que morre criança indo para a escola e, como a Amanda falou, não importa de onde vem o tiro, porque a vida do inocente que foi alvo de bala perdida, não vai voltar. Então, a nossa principal reivindicação é o fim da guerra das favelas de acordo com a pauta da marcha da maconha. Beleza, muito bem. Parabéns, Patrick, porque a gente sabe que morando onde você mora tem que ter muita coragem, consciência e disposição para levantar essas bandeiras. Então, está aqui o nosso reconhecimento. Firme. Igualmente. Vamos ouvir agora aqui o meu companheiro Eric, que está aqui do meu lado, que durante muito tempo foi o orientador do mandato para essas e outras causas ligadas à cidadania, que agora está em São Paulo, também trabalhando, militando lá, e veio aqui especialmente participar da marcha, aproveitando participar também da audiência. Isso aí, Eric, a palavra é sua, saudade, vamos estar amanhã juntos marchando também. Muito obrigado, Mink. motivo de muita satisfação estar hoje aqui com todos vocês, revendo amigos, companheiros de longa data, revendo você e toda a equipe do mandato. Aliás, você que apresentou essa menina brilhante aqui, que é a Monique Prado. E conheci a Monique Prado em uma das primeiras reuniões das Marchas das Favelas representando o mandato. A Monique estava lá enquanto pesquisadora da UF, e lá era amiga do Felipe também. Sim, e lá nos conhecemos no Morro do Adeus. Então, é motivo de muita satisfação estar aqui hoje. Hoje, falando enquanto advogado, comecei com o Mink, eu era um estudante da Faculdade de Direito da UERJ, UERJ, é isso. E lá já fazia o movimento social da Marcha da Maconha. É curioso lembrar, eu estava aqui lembrando toda a minha trajetória, eu que sou filho de policial militar, eu costumo brincar às vezes, que eu cheguei ao mundo, meu cartão de visita foi três tapas no bumbum de um PM, porque eu nasci no hospital da PM, o médico que fez meu parto foi um tenente médico, então, o meu primeiro cartão de visita a esse plano foi um três tapas no bumbum de um PM. Você está explicando, Mauro, na verdade, foi três tapas no seu bumbum, o PM apenas aplicou. Exatamente, exatamente, mas não chorei. Porque do jeito que você falou, parece que você que tinha dado os três dados, também seria bem engraçado isso, mas não é isso que aconteceu. Exato, mas é curioso pensar em tudo isso, porque eu fui criado e cresci na Baixada Fluminense, uma realidade muito difícil de morador periférico. Então, quando eu hoje escuto o Patrick falar o relato dele, a nossa colega também da Marcha das Favelas falar o relato dela, de como é difícil o nosso próprio colega de reforma, o nosso diretor Erivelto, aliás, saudar aqui todos os companheiros da reforma, a Carolina que me antecedeu, o Erivelto, o Michael de São Paulo que está aqui, meu camarada de Guarulhos, o doutor Emílio e Marcela, sem dúvida nenhuma, eu devo muito a esse time. E, na minha realidade de Baixada Fluminense, o André Barros, inclusive, pôde acompanhar, eu levei a Marcha da Maconha para a Baixada, Nova Iguaçu. E lá eu enfrentei a milícia, porque a Baixada era conhecida e é até hoje como um celeiro de milicianos, grupos de extermínios. E lá eu aprendi que fumar maconha era uma sentença de morte, e eu tinha muito medo de morrer. Então, eu só fui conhecer a maconha num ambiente universitário, porque o contato que eu tinha com a maconha nas ruas era de perigo de morte. Então, muitos amigos meus foram retirados de dentro de casa, na frente dos seus familiares e dos amigos, e assassinados no portão de suas casas, sabe? Por grupos de extermínios locais, policiais, bombeiros, policiais civis. Hoje eu tenho 38 anos de idade, e essa realidade me acompanhou a partir dos 5, 6 anos de idade. Eu comecei a ver colegas mais velhos sendo mortos, assassinados nos portões de suas casas em nome de uma guerra às drogas. Esses policiais, com o passar dos tempos, viraram vereadores, cabos eleitorais, deputados estaduais e hoje deputados federais e estão aí até hoje. Então, a guerra, as drogas, sempre muito presentes na minha casa. O medo do meu pai não voltar do trabalho era muito presente também. Meu pai, policial militar, vivia ao outro lado do combate, um soldado da polícia militar. Então, eu pude acompanhar de perto o drama, tanto dos usuários, que depois eu vim a me tornar um, como também o drama de uma família, de um policial, como a nossa colega da Renfa trouxe aqui, que infelizmente não teve a mesma sorte que eu, hoje meu pai está comigo, infelizmente, minha solidariedade à colega. E esse drama em nome de uma lei que depois na faculdade de Direito eu vim a perceber que não tem nada de direito penal, da ciência, da normatividade do direito penal, do estudo crítico do direito penal, da finalidade de uma política pública criminalizante. tem a ver, sim, com a contenção de uma mão de obra excedente que herdou a mazela da escravidão no nosso país. Quando a abolição da escravidão vem para o nosso país, cria-se um problema social que o governo, o Estado daquela época não soube lidar muito bem, que era o que fazer com aqueles ex-escravos recém-libertos. Aquela massa operária que estava sendo substituída por imigrantes, começou a se tornar um perigo e foi aí que criminalizou-se a sua cultura, o samba, a capoeira, o candomblé, o pito do pango, aqui no Rio de Janeiro, refletindo uma política de contenção social de um excedente de mão de obra não absorvido pela sistemática capitalista da época. ou seja, a população preta passou a ser tratada como vadios, candomblescistas, capoeiristas, sambistas, maconheiros, todos eles criminalizados por sua cultura. E essa política de drogas perdura até hoje, essa política racista perdura até hoje através da política de drogas, através da perseguição da maconha, através da perseguição dos usuários. E aí, Mink, me lembro muito bem das nossas saudosas audiências públicas. Era um compromisso nosso sair daqui com o dever de casa. Eu me lembro muito bem disso. O Mink falava nos preparativos das audiências, está, Eric, mas qual vai ser o nosso dever de casa? A gente começa uma audiência e termina com o dever de casa. O que nós vamos fazer? E aí surgiram leis como a lei da audiência de custódia, aí surgiram leis como a das mortes decorrentes de operações policiais. Aí surgiram leis como o projeto, não sei como está tramitando agora, mas acredito que ainda está tramitando na casa, que é o projeto de lei de proximidade, o programa de proximidade. Foi aprovado? Foi aprovado? Maravilha. Salva de palmas. Essa você se inspirou em Portugal. Em Portugal e no programa de braços abertos de São Paulo, do Haddad. Virou lei. Maravilha. O próprio Cannabis Medicinal também surgiu de uma audiência. E que institui diversos programas de cuidado, de atenção, de tratamento para aqueles que têm um uso problemático, que apresentam um uso problemático. Daí a importância de espaços como esses, de parlamentares como o MINK, que abrem um espaço para o movimento social. Nada disso, a própria lei de incentivo às associações, a própria lei de incentivo à pesquisa com o Cannabis. O Rio de Janeiro, hoje, é, sem sombra de dúvida, um dos estados da nossa federação que mais avançou na pauta de política de drogas, mesmo não sendo a política de drogas uma pauta genuinamente federal. Porque, graças à proximidade do movimento social, audiências públicas como essas, um parlamentar como o MINK, que abre espaço para o debate, que traz associações, traz autoridades, traz a periferia para dentro da casa do povo, é que essas leis foram criadas. Então, MINK, eu não poderia deixar de vir aqui hoje, eu fiz um esforço muito grande para estar presente aqui nessa audiência, comemorando os 20 anos de Marcha da Maconha. Hoje, completando o meu, amanhã, 10 anos de Marcha da Maconha, na minha primeira Marcha da Maconha, em 2012, a primeira pós-reconhecimento do STF, eu tomei um tiro de bala de borracha no peito, foi meu cartão de visitas, na Marcha da Maconha. Se eu não me engano, eu tenho essa camisa furada até hoje, com muito orgulho, e bravamente resistindo. Levei a Marcha da Maconha para a Baixada Fluminense, onde fomos ameaçados de morte pelos policiais locais. O André Barros foi em Mesquita, o André Barros, à época... Por escrito, o André Barros, à época, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, foi até o batalhão da Polícia Militar na Baixada Fluminense, protocolou um pedido de proteção especial para os ativistas. O Pedro Bial nos acompanhou, na época. Então, é motivo de muita satisfação estar aqui, 10 anos depois. Hoje, sou militante, atuante, advogado, em São Paulo, enfrentando lá o proibicionismo em São Paulo, levando no peito a experiência e toda a garra que o Rio de Janeiro proporcionou, porque o Rio de Janeiro não é para amadores. Viver, crescer e sobreviver no Rio de Janeiro é muito difícil, sobretudo quando você vem de uma periferia, sobretudo quando você enfrenta o proibicionismo. Então, Mink, saudar esse movimento que você bravamente mantém aceso, vivo, aqui na Alerje. Eu sei o quanto é difícil enfrentar o proibicionismo aqui dentro, e você é realmente um guerreiro. E deixar aqui também uma reflexão. Hoje, em São Paulo, as câmeras, nos uniformes, eu tenho muita esperança nesse projeto, que, aliás, foi uma discussão também que eu trouxe, que nós fizemos. O projeto é de 2015, você estava aqui. Eu estava aqui e eu redigi a minuta para te apresentar. então esse rapaz tem muito mais ainda a ver. Eu tinha me esquecido dessa história. E eu digo o fato que originou. Não sei se todos lembram, mas na Providência, uma câmera de uma moradora flagrou uma fraude processual de um assassinato de um jovem em que os PMs botaram uma arma na mão dele e deram três tiros na parede. Me lembrei agora. Lembrou? Foi uma execução. Isso, foi uma execução em que eles fraudaram, deram três tiros e a câmera da moradora flagrou. Naquele momento, eu falei, temos câmeras nas viaturas, por que não câmeras nos uniformes? E a minha justificativa foi, o bom policial, como o meu pai, como o pai da nossa colega, ele, quando é acusado de execução, se ele tiver uma câmera para demonstrar, ele vai se proteger. Ele vai se proteger. Você sabe, Eric, que logo depois da chacina, eu fiz essa audiência pública e estavam cinco coronéis da PM. Três eram da Polícia Militar, todos da Polícia Militar, mas três estavam na Secretaria de Polícia Militar e dois na Secretaria de Governo onde estava o Segurança Presente. e eu levantei esses dois argumentos. Um foi esse, que o bom policial na Câmara vai ter a sua defesa. Ele pode ser injustamente acusado, ele vai dizer, não, eu agi corretamente. E o outro argumento que eu levantei foi o seguinte, um bom comandante da PM vendo os vídeos vai corrigir o posicionamento dos seus comandados para diminuir as mortes e aumentar, por exemplo, a apreensão de armas ou coisas do tipo. Eles acabaram convencidos e graças a esse convencimento que a gente aprovou no plenário derrotando os bolsonaristas. E percebam que quando se há um controle da atividade do agente público, a eficiência do Estado ela aumenta. No Estado de São Paulo as mortes caíram, tem batalhões que não registram mortes, batalhões em que números de mortes eram alarmantes, não registram mais mortes desde que as câmeras foram instaladas. E aí, curioso, a argumentação que a Associação dos Cabos e Soldados da PM de São Paulo trouxe para esse fato. Eles falaram, basicamente, que os bandidos, ao verem as câmeras, ficaram com medo e evitaram o confronto. Ou seja, gente, eureca, vamos tirar os fuzis e vamos botar câmeras, porque aí amedronta mais do que os fuzis. Então, para ver como a eficiência da atividade do Estado aumenta quando tem controle. E aí, Mink, uma sugestão. Eu acho que temos que ampliar mais um projeto. Estava faltando. Estava faltando. As câmeras precisam estar também nas delegacias de polícia, onde o alto de flagrante é lavrado. Por quê? Na minha experiência profissional... Vai anotando, Monique Prado. Na minha experiência profissional, o tribunal de rua começa na rua com o interrogatório irregular do PM, com o esculacho ou com o procedimento de acordo com a lei. a câmera agora vai mostrar quem é o bom e quem é o mal. Mas, nas delegacias de polícia, assim como nós temos os policiais antifascistas valorosos, delegados, como o nosso colega Orlando Zacconi... Zacconi, que nós homenageamos. Exatamente. nós temos também aquela parcela que se contaminou com o processo penal subterrâneo. Eu não gosto de criminalizar agentes, pessoas. Eu gosto de pegar a gênese do porquê do que leva a pessoa a cometer um delito. Nós sabemos que a estrutura não fornece condições dignas de trabalho para os policiais, adoece mentalmente os policiais, há uma pressão muito grande de cima para baixo e o problema vem do topo. O nosso problema, principalmente na atualidade, vem do topo. Você está fazendo lei aqui no mandato até estando lá de São Paulo. Agora você já esnobou direto. Então, eu acredito, em nome do princípio da transparência dos atos administrativos, da legalidade e da informação da ampla defesa do contraditório, o procedimento no judiciário é todo gravado. O policial na rua agora está sendo gravado. Por que que o depoimento diante do delegado, das testemunhas, do acusado, como o delegado conduziu o interrogatório, não pode ser gravado? Aí todo mundo vai saber que eu vou pensar para o advogado conversar com... Exatamente. Então, o delegado de polícia tem que, ao tempo que começa o seu expediente, tem que ter uma câmera gravando o que ele faz. O Eric, você tem que encerrar porque isso vai dar muito trabalho para a gente. Muitas leis novas. Então, as câmeras na delegacia garantem a transparência, a legalidade e o devido processo legal. Vamos fazer o seguinte, quem está de acordo fique como está. Aprovada a lei do Eric. Muito obrigado. Mais uma vez, até amanhã. Marcha da maconha, Miki, parabéns. Obrigado, Eric. Você me lembrou que você que tinha dado a ideia das câmeras já tinha me esquecido disso. Bom, e você não sabia que tinha sido aprovada da proximidade, virou lei. A gente está dizendo que fazer o cúmplice dela agora. Bom, para encerrar, então, pessoal, gratidão aí, Eric. Tiago Oliveira, Volta Redonda. Obrigado, Miki, pela oportunidade. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Tiago da Silva Oliveira, vulgo Tiago Orgâmico, da rede, vice-presidente da Macaia Medicinal e membro da executiva do pessoal Cabo Frio, terapeuta canábico e jardineiro canábico. Então, eu vejo, eu sou antiproibicionista e eu vejo desde muito jovem a culpa desse todo sangue que escorre dos morros carioca, tem a ver com a mídia, tem a ver com a publicidade, tem a ver com vender jornal. Eu lembro, quando eu era bem jovem, a gente pegava o jornal, quanto mais sangue tinha, o pessoal falava assim, esse prêmio vai ser sangue. Entendeu? Então, isso gera publicidade, isso gera dinheiro. Eles vendem. por isso também eu proponho talvez uma, não sei se cabe uma lei, mas uma reparação da mídia tradicional brasileira a isso. Eles têm um dever de talvez abrir um espaço para que isso que está acontecendo aqui aconteça mais na mídia. Ao invés do pastor falar de madrugada, deixa os maconheiros falar lá de madrugada. Então, primeiro ponto é isso. Segundo ponto, eu queria dizer Brizola presente, porque Brizola batia de frente com a Globo, Brizola proibia subir o morro e Brizola entrou para a história como esse cara que fez o tráfico tomar conta do Rio. Não, quem fez o tráfico tomar conta do Rio é o capitalismo. É o amor... Você esqueceu de falar dos CIEPs importantes, que Brizola e Darcy Ribeiro. Sim, sim, claro, mas o nosso foco, a gente está nessa questão da... Tem que ver uma coisa. Claro. Educação sempre. Brizola, então, para a gente acabar com a guerra, a gente precisa entrar com a educação, a gente precisa entrar com essa cultura. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês conhecem o nome Caro Cango. Caro Cango é um líder daqui do estado do Rio de Janeiro, de Macaé de cima. Ele liderou um dos maiores quilombos do Rio de Janeiro esses nomes também, esses personagens da nossa cultura, eu acredito que seja muito importante resgatar até para as novas gerações conhecer e realmente entender isso tudo. Agora, eu vou entrar na parte principal para finalizar, que é o meu trabalho Cabo Frio. Cabo Frio. Eu sou vice-presidente da Macaé Medicinal, mas vivo em Cabo Frio. Me deram errado, então, Volta Redonda. Não, não é Volta Redonda, tem que corrigir aqui, Cabo Frio. Então, eu sou terapeuta canábico, atendo dezenas de pacientes e eu gostaria de falar da questão dos opioides. Nos Estados Unidos está acontecendo uma epidemia de mortes por opioides, por vício de opioides e dor. Quem aqui já sentiu dor? Todo mundo. Quem aqui vai sentir dor? Todo mundo. E a maconha? Eu peguei uma paciente que tomava duas doses de morfina diária por causa do câncer e um óleozinho acabou com dose de morfina, entendeu? Equilibra o organismo, promove homeostase. Então, é perfeito a canábis medicinal e, para a gente combater essa indústria que quer cada vez mais botar o cidadão na posição de escravo, acabou as algemas de ferro, mas continuam as algemas do capital. Então, é isso aí. Eu vim deixar essa mensagem sobre essa questão e obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, meu camarada. Pessoal, antes de acabar, o Ari queria dar um recado rapidinho. É rapidinho. Vá lá. Oi, gente. Desde dezembro é que uma dúzia de pessoas se juntou para poder fazer uma conferência livre sobre políticas, de políticas sobre drogas antiproibicionistas. Hoje em dia somos 91 pessoas de diferentes coletivos, de diferentes partes do país. e agora, no sábado da semana que vem, dia 14, nós vamos ter o nosso evento nacional, depois de uma série de eventos preparatórios. Confiram lá no canal no YouTube Descriminaliza STF. Valeu. Boa, Ari. Bem, pessoal, nós vamos. Mais algum recado final? Recado, Matias. Só um recado aqui para a galera reforçar, para quem está acompanhando online, quem está aqui que chegou depois, que, bom, amanhã é dia de marcha da maconha, concentração às 14h20, no Jardim de Alá, saída às 16h20, rumo ao Orpador. E aqui, a nossa divulgação. E sejam bem-vindos, a gente tem microfone aberto. E lembre-se, não compre e plante, plantar, dá trabalho? Dá trabalho. Mas é que nem criar um pet, criar um pet também dá trabalho, só que você não fuma o cachorro. Valeu, galera. Pessoal, vamos encerrar a sessão, mas não a luta pela liberdade contra a opressão. Todos amanhã na marcha. Saudações ecolibertárias. Legenda Adriana Zanotto